Autoridades, senhoras, senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao Fórum da Mulher Empreendedora. Este evento é uma realização da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina por meio da Comissão de Finanças e Tributação e Escola do Legislativo por proposição do deputado Marcos Vieira e conta com o apoio do Cicobi e Sebrae. O Fórum entrega um conjunto de ações que busca reconhecer e incentivar mulheres empreendedoras que muitas vezes enfrentam desafios na gestão de seus negócios por conta do preconceito de gênero e outras barreiras sociais. O evento reúne profissionais das áreas de empreendedorismo, redes sociais, marketing, autoridades civis e população em geral. As palestras vão abordar temas como comunicação e marketing na era digital, transformação e desenvolvimento com aplicação das redes sociais e marketing e atitudes empreendedoras que geram resultados para a vida. Chamo aqui à frente o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Marcos Vieira. Boa noite a todos vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Hoje o dia é de vocês. Vamos lá, gente. Vamos começar um pouquinho de atraso. Infelizmente, deu problema no sistema de som, mas agora está regularizado. Isso é muito importante. Vamos compor a mesa do evento. A dinâmica será da seguinte forma. Vamos compor a mesa com algumas autoridades, uma fala com pouco tempo para cada uma das autoridades que nós vamos aqui mencionar. Depois nós vamos desfazer a mesa e vamos para a parte principal, que são as palestras e o que é de sucesso para o evento. Então, vamos lá. Eu quero convidar o prefeito Fernando de Favre, prefeito municipal de Cocal, para vir até a frente, por gentileza. O presidente da Câmara Municipal de Cocal do Sul, o vereador Gilson Clemes. Também convidamos para fazer parte da mesa, ela que é a organizadora do Fórum da Mulher Empreendedora do município de Cocal do Sul, Giovana Galato. Presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Cocal do Sul, CDL, Cristine Seron Passamai. Presidente da Associação Empresarial de Cocal do Sul, Juscemar Silva da Rosa. Queremos convidar ela, que representa Cocal do Sul, como a mais bela catarinense, a Miss Santa Catarina 2024, Ludmila Rosso Moraes Fortunato. Também estava previsto para vir à mesa a Miss Terceira Idade, mas infelizmente não compareceu ainda. Se chegar, me avise para compor a mesa. Representando um dos patrocinadores, o Sebrae, eu convido o Murilo Gelosa, que é analista de negócios, não, a Renata Goulart Fernandes, que representa o Murilo Gelosa. E o Jaider de Almeida Rodrigues, que representa o SICOB. Fazemos questão de registrar as presenças do Vice-Prefeito de Cocal do Sul, Erick Pereira Zeferino, da Vereadora de Siderópolis, Jadina Rodrigues, da Vereadora de Cocal do Sul, Negra Cidadin, Secretária de Saúde do Município do Cocal do Sul, Glícia Pagnan, Secretária da Assistência Social e Habitação do Município de Orleans, Roseli Moraes Silva. Também assessora parlamentar da deputada Giovanna de Sá, que, aliás, ela me ligou em razão de viagem ao exterior, não se pode fazer presente, mas deixou um abraço para todos vocês. a Ana Carolina Casagrande, Presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim das Palmeiras e Presidente do Lions Club Cocal do Sul, Márcia Galato de Fáveri. Membro da Comissão de Ética da Subseção da OAB, Israel Colonete. Quero registrar também, com muito orgulho e satisfação, a presença do nosso sempre-deputado estadual, o Dói Guglielme. Também o Presidente do Partido Social-Democracia do PSDB, de Cocal do Sul, o Ramon Casagrande. O Vice-Presidente da Câmara de Vereadores do Morro da Fumaça, Silvana de Vasconcelos. Também a Presidente da Câmara de Vereadores do município de Morro da Fumaça, a Georgia Guglielme. Sejam todos bem-vindos. Mês de março, o início das comemorações do Mês Internacional da Mulher. E antes de eu passar alguns dados para todas vocês, eu quero verificar, aqui na plateia, quantos homens estão presentes? Quantos homens? Faz aqui, ó. Os homens, vem aqui para frente, por favor. Vem aqui os homens para frente. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui um instantinho. Vem cá todos os homens. Vem cá vocês todos. Todos os homens aqui para frente. Todos. Vem cá todos os homens. Todos. Não pode correr. Ninguém pode correr. Tem que ficar aqui, gente. Vamos passar ali para frente os homens. Vamos aqui, ó. As mulheres estão na mesa. Vem cá para vocês assistirem aqui, ó. E se não gostarem, podem reclamar. Até que tem uma quantidade boa de homens, é verdade, aqui, ó. Mas estava tudo escondido, está vendo? Estava tudo escondido, gente. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Primeiro de março, como eu disse, Mês Internacional da Mulher. Não tenho dúvida de que as mulheres têm que ser homenageadas por nós, homens. E a forma de nós homenagearmos, no dia de hoje, todas vocês aqui que vão participar desse fórum, é nós, homens, darmos uma salva de palmas para essas mulheres todas que estão aqui. Chega, chega, chega. Não exageram. Vocês gostaram? Diga assim, ó. Sim! Que sorriso largo aqui, ó. Gostou? Sim. E você, gostou? Sim, muito obrigada. Vocês, mulheres, gostaram? Sim! Então, eu peço, por favor, levantem-se. Levantem todas, todas, todas. Todas. As mulheres, todas. Não tenho dúvida nenhuma de que se vocês gostaram da saudação e da homenagem que nós vamos fazer para vocês, só tem uma forma de agradecer. Também dando aos homens uma calorosa salva de palmas. Eu não vou perguntar para eles se eles gostaram, né? É ruim. Mas vamos sentar, gente. Vamos iniciar. Todos. Estão dispensados. Pode ficar escondidos. Pode se esconder. O que é que tem? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Também tenho o prazer de convidar para fazer parte da mesa a presidente do Sistema CAF de Santa Catarina e reitora da Unesc, Luciane Sereta, por favor. Vem aqui. Vou solicitar que as pessoas que paramos da palavra o façam com a maior brevidade possível, tendo em vista que eu já falei do atraso em razão do sistema de som e que o principal é realmente as palestras dos nossos palestrantes. Então eu peço ali dois minutos para cada um. Mas antes, gente, eu quero dar alguns dados e muito importantes para todos vocês. em Santa Catarina, quatro de cada dez empreendedoras respondem sozinhas pela renda familiar. metade das empreendedoras são mães e possuem média de 1,8 filhos. 53% delas são casadas civilmente e aproximadamente 19% são separadas ou divorciadas. oito em cada dez empreendedoras atuaram como funcionárias de outras empresas antes de abrir um próprio negócio, sendo que 60,6% dessas atuavam em cargos funcionais. Apenas 4,8% das mulheres que tiveram outras empresas, apenas 4,8% das mulheres já tiveram outras empresas. para 73,5% delas, essa é a primeira experiência como empreendedora. Dos 25,6 milhões de donos de negócios no Brasil, cerca de 8,6 milhões são mulheres. Um ponto percentual a menos em comparação com o mesmo período de 2019, representando uma perda de 1,3 milhão de mulheres frente a um negócio. e cerca de 355 mil, 154 mil negócios liderados por mulheres são de Santa Catarina, o que representa 4% do número total. Vocês precisam estar conectadas, vocês precisam empreender cada vez mais. Vocês precisam ajudar a decidir os destinos dos nossos municípios os destinos de Santa Catarina e o destino do Brasil. Vocês, ao empreenderem, também têm que participar da política. É fundamental. eu sempre fui favorável nas campanhas políticas ter um percentual de cota mínima. Não quer dizer que é 30% para a mulher ou 30% para o homem. Não. É por sexo. E a partir do instante em que a obrigatoriedade de termos cota para as mulheres aumentou consideravelmente a quantidade de mulheres no legislativo. Isso é muito importante e é fundamental. Então, esses dados são muito importantes, mas eu quero, desde já, eu queria outro microfone sem fio aqui na mesa, por favor. Eu queria convidar o prefeito Fernando de Favre para a sua fala e dar boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Por gentileza. Obrigado. Boa noite a cada uma de vocês. com imensa satisfação estamos nessa noite maravilhosa. Aproveito para saudar o legislativo catarinense. Em nome do deputado Marcos Vieira, leve o nosso carinho ao Nadal, nosso presidente da Alesc e aos 40 deputados de Santa Catarina e parabenizá-los pela escola do legislativo, por toda a equipe do legislativo que está aqui conosco nesta noite. Saudar o nosso vice Eric, também o Gilson em nome dele, todo o legislativo sul-cocalense que está aqui presente. Gi, parabéns. Parabéns pela iniciativa à Alesc inicia em Cocal do Sul esse trabalho do Fórum da Mulher Empreendedora, inovando, trazendo para vocês que a mulher faz sim a construção, não só a construção social, mas a construção da cidade ativa em todos os aspectos. E assim diga a nossa magnífica reitora, Lucereta, que administra sozinho um conglomerado que é maior do que muitos municípios, mostrando a força da mulher. Parabéns, Lu, que bom, quanta honra tê-la aqui conosco. E a gente olha e observa pela mesa, Juscemar, a quantidade de mulheres que estão maiorias aqui, que preside o nosso CDL, a Miss Santa Catarina da nossa cidade, e como é bom ver o Sebrae e todos os parceiros junto conosco. Parabéns, mais uma vez, pela iniciativa. As mulheres são mais dedicadas, são mais guerreiras, são mais esforçadas. Eu digo porque eu estou aqui, a Vivi, a minha esposa, está fechando a loja, preparando as crianças para ir para a aula, para depois vir. Além de serem empreendedoras, vocês têm um trabalho extra na vida do dia a dia. por isso, eventos como esse são importantes, não é só pelo simples fato de ensinar a empreender, mas encorajá-las, dizer que é possível, que o não não existe. E o Legislativo catarinense, ele proporciona isso a vocês, não é à toa que Santa Catarina é o melhor Estado do Brasil. Por conta dessas ações, que leva o conhecimento e quem detém o conhecimento não perde para nada. Na disputa da venda, na organização de um negócio, seja ele o mais simples de fazer um doce, uma torta na nossa casa ou uma grande loja, uma grande empresa. As mulheres estão aí porque elas dominam o mundo. Parabéns a vocês e finalizo, meu deputado, agradecendo mais uma vez o Legislativo e parabenizando pelo ato de hoje que o conhecimento chegue a todas e que vocês possam abrir dezenas de portas de muito trabalho para o crescimento não só de Cocal do Sul, mas para o Sul de Santa Catarina, o nosso Estado e o nosso país. Boa noite e muito trabalho a todos. Convidamos o presidente da Câmara Municipal, o vereador Gilson Cleves. Boa noite a todas as meninas aí, boa noite. cumprimentando o deputado Marques Veira, a nossa Luciane Sereta, a Giovanna Galato pela iniciativa. 52% da população é feminina, então vocês são a maioria na sociedade. Na representatividade política, ainda não, mas eu acho que eventos dessa magnitude que vão mudar essa realidade. como diz o prefeito muito feliz aqui, vocês têm uma dupla jornada, porque vocês trabalham, levantam de manhã, levam o Silvio para a escola e vocês ainda empreendem num percentual ainda que não é desejado para a realidade que a gente tem. Mas hoje vocês podem mudar essa realidade com eventos como esse. E gostaria de dizer que toda a sociedade, toda a sociedade pode fugir daquilo que é real, mas a realidade são vocês. Então, quero dar os parabéns para vocês e dizer que esse é o primeiro de muitos e eu tenho certeza que a gente vai mudar essa realidade política do Brasil, porque em muitos cargos hoje já, como juízas, promotoras, vocês já são a maioria. Então, meus parabéns a todos vocês. Obrigado. Vamos ouvir a presidente CDL de Coca-l do Sul, Cristina e Seron, Força Mai. Boa noite a todas. Quero agradecer à Assembleia pelo evento maravilhoso, a Gil, que disponibilizou tudo isso. Faço das minhas palavras o que já foi falado aqui, não quero me alongar muito, e quero desejar a cada uma de nós uma excelente noite. Obrigada. o presidente da Associação Empresarial, Juscemar Silva da Rosa. Boa noite a todos e todas, né, cumprimentar todos da mesa, faço também as palavras que hoje seja um evento muito importante para vocês, que vocês saiam daqui mais fortalecidos daquilo que vocês já são. Vamos fazer um bom evento. Vamos ouvir a Giovana Garato, promotora do evento. Boa noite, maravilhosas. Cumprimento o nosso deputado estadual, Marcos Vieira, e assim, cumprimento todas as autoridades já mencionadas por ele, cumprimento a nossa Miss, a nossa presidente da CDL, a Cris, nossa reitora, maravilhosa. Cumprimento a minha mamãe, que está aqui com 76 anos, que veio prestigiar o nosso evento. Assim, cumprimento todas vocês, mulheres encorajadas, empoderadas e autoconfiantes. Agradeço o deputado pela proposta, agradeço a Assembleia Legislativa, a equipe da Assembleia que está aqui desde as 11 da manhã promovendo, organizando este evento, agradeço todos os nossos apoiadores, a Cicobi, o Sebrae, que estão acompanhando este evento no Estado, e, em especial, os apoiadores aqui da nossa região, a CDL, a Associação Empresarial, Câmara de Vereadores, a Prefeitura, a Unesc, as meninas da fibromialgia, aqui representadas pela Lili, a OAB por Elas e a Rede do Bem, aqui representada pela Edisânia Tavares. Eu li um pouquinho sobre empreendedorismo feminino, deputado, e eu vi que as mulheres começaram a empreender depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, porque muitos maridos morreram na guerra e elas sozinhas tiveram que começar a trabalhar para se virar, para criar seus filhos e sustentar as suas famílias. Nós somos 52%, como foi mencionado aqui pelas nossas autoridades. Nós somos aproximadamente 10 milhões, deputado, que o senhor leu ali, de mulheres que empreendem. Nós somos 40% de mulheres que sustentam as nossas famílias. E eu vou aproveitar esse momento, deputado, que tem deputado, que tem prefeito, que tem vereador, presidente da Câmara, pré-candidatos, e falar que nós, mulheres empreendedoras, precisamos, sim, de uma boa gestão pública para poder empreender. Nós precisamos de vagas na creche, nós precisamos de transporte escolar, nós precisamos de ensino integral para poder trabalhar, para poder empreender. E eu vou além disso. Nós vivemos num momento em que nós temos uma alta incidência de crianças com deficiência. Eu sou uma grande defensora do autismo. Vocês sabem disso. Hoje, a cada 34 pessoas, um é autista. Eu tenho certeza que aqui tem mãe atípica, que precisa de um professor de qualidade, de um professor capacitado para auxiliar essa criança. Eu tenho certeza que aqui nós temos mães solo que criam seus filhos sozinhas. Não estou falando do nosso município, mas de uma região no total. Nós precisamos de políticos com um olhar diferenciado para essas mulheres incentivando. Deputada, eu sou muito grata. E, meninas, não vou me alongar também. Vamos juntas. Vamos juntas ampliar a nossa rede de apoio. Vamos juntas, vamos nos unir, vamos uma indicar a outra, uma apoiar a outra para o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento em conjunto. Vamos ajudar a crescer o nosso comércio local, não é, Cris? E aproveitem esse evento. Eu só vou fazer uma... Daqui a pouco o deputado vai sair. Eu queria que o deputado fosse ali à frente. Vamos, deputado. Você! Você! Eu vou chamar a Edsonia aqui na frente. Nosso prefeito também. Para entregar um mimo, porque daqui a pouco ele vai sair. E esse mimo, ele foi... São vários mimos, não é? Confeccionados com muito carinho pelo nosso povo sul-coccalense. Obrigada. Obrigada. Cocal do Sul é a capital nacional do piso do azulejo. E, nesse momento, a gente entrega a principal marca da nossa cidade, que é um piso e um azulejo, no símbolo que é a nossa igreja, com a sua foto, deputado. Para lembrar bem, com muito carinho, de Cocal do Sul, a melhor cidade do sul do mundo. Nós temos muito orgulho quando a gente fala da Casa do Doce. A Márcia, ela está aqui. A Márcia, ela começou no fundo, no porão de casa, produzindo seus docinhos. Hoje ela é referência, hoje é o ponto turístico de Cocal do Sul, uma lembrancinha da Casa do Doce. Eu tenho muito orgulho desse vinho produzido pela família Quaresemim. Ela é uma agricultora, ela anda de trator. Eu chamei ela para entregar o vinho, mas ela não chegou ainda. Mas ela está expondo ali. Um vinhozinho da Uva Guete, que é daqui da nossa região. E eu vou entregar o nosso mimo em nome da Rede do Bem. Está bom? Tem um caminhão aqui. É um cachorrinho ali. tem um cachorrinho para gostão. Mais um docinho da nossa terra. É muito orgulho. Gente, muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Agradeço do fundo do coração. Isso aqui é o que o Sandro acaba de dizer. Semana que vem para eu voltar. Agradeço a presença de todos aqui na mesa oficial. Peço a todos que ocupem o lugar no salão, pois agora vai começar oficialmente o evento. Muito obrigado. Gente, enquanto a equipe da Assembleia Legislativa organiza o espaço oficialmente para darmos início às palestras, eu quero chamar a nossa equipe de organização, pois vocês formam um cenário tão lindo. Eu desejo fazer uma foto com vocês. Pode ser, mulheres? Pode ser? Então, tá. A nossa equipe, por gentileza, venha aqui à frente para que a gente faça essa foto. Antes do deputado sair, exatamente. O Kiko também. Ramon. Ju. Vem todo mundo, gente. A Berta está aqui. O Bruno. Quem mais? Josi, Jove, vem todo mundo aqui para frente, gente. Rapidinho, gente, para podermos dar início, então, às palestras. Então, gente, peço a colaboração para que vocês se ponham de pé para que a gente possa fazer a foto. Eu vou dar aqui uma ideia, gente. Vou dar uma ideia. Diga, diga, deputado. Levantem todas, por favor. Vamos fazer um Viva a Mulher, tá bom? Eu vou dizer assim, ó. Viva as Mulheres de Cocal do Sul. Viva! Bem forte. Abre só um pouquinho só. Abre um pouquinho agora. Vamos lá. Podemos, gente? Agora. Viva as Mulheres de Cocal do Sul. Viva! Viva as Mulheres da Região Sul de Santa Catarina. Viva! Uma salva de palmas. Obrigada, então, pela atenção, pela colaboração. As fotos ficaram lindas, gente. Gratidão. Vamos, então, dar início às palestras da noite. E para a palestra de abertura deste fórum, convidamos a senhora Débora Bastos para ministrar a palestra com o tema Só Mulher, Empreendedora e Muito Mais. Débora Bastos é técnica em administração de empresas, graduada em psicologia e pós-graduada especialista em desenvolvimento e gestão de pessoas, além de formações complementares nas áreas de psicologia do trabalho e comportamento humano. Co-fundadora do B-Mind Soluções Empresariais. Atua como consultora e instrutora credenciada ao SEBRAE desde 2015. Olá, boa noite, mulheres. Muito bacana, um prazer enorme estar aqui e ver esse público tão seleto. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de tirar esse tempo como mulher para estar juntas. E para estar juntas com o propósito específico de pensar no nosso dia a dia, de pensar na nossa experiência, nos nossos desafios e aprender algumas dicas, algumas estratégias para conseguir evoluir cada vez mais. Esse é o propósito, esse bate-papo rápido que a gente vai ter aqui tem a ver com isso. já fui apresentada, então, sem mais delongas, o meu grande objetivo profissional e o que me motiva a empreender dentro dessa área de educação corporativa, consultoria, gestão de pessoas, tem a ver com acreditar firmemente, dentro do meu coração, que o trabalho é a fonte mais promissora de satisfação e de realização ao longo da vida. E as mulheres têm esse desafio extra de achar o seu lugar, de achar o seu espaço e de alcançar esse estágio em que o trabalho consiga ocupar esse espaço de realização. Então, toda essa fala vai ter a ver com isso. O nosso tema, a proposta dessa reflexão rápida que a gente vai fazer aqui, é justamente como que a gente tem ocupado esses papéis que foram sendo colocados na nossa vida. Sou mulher, sou empreendedora e muito mais do que isso. Acredito que a maioria aqui se identifica com vários desses papéis. Nós somos filhas, muitas de vocês, assim como eu, são mães, eu tenho dois filhos, uma adolescente, recém saída de casa para estudar, outra um pouco mais novo. Além disso, somos como filhas, muitas vezes as companheiras, como você falou que a sua mãe está aqui, o quanto a gente sabe que essa relação é importante na vida, somos companheiras e muito mais do que isso. E como conciliar todos esses papéis, muitas vezes é o grande desafio que a mulher enfrenta. Como já foi falado e reafirmando, somos mais de 100 milhões de mulheres. Muitas vezes, na nossa vivência diária, nas nossas batalhas diárias, a gente não se dá conta do que isso pode representar. É comum e provavelmente compartilhado o sentimento de que muitas vezes a gente está sozinha. que a gente está sozinha, somos mais de 100 milhões. Talvez uma coisa muito bacana que seja na hora de a gente despertar, seja justamente o poder que pode estar adormecido nessa questão de sermos a maioria da população brasileira. Isso tem muito poder, isso tem muita força. É claro que por questões culturais e mil outros motivos, é algo que está sendo estabelecido, reacomodado ao longo do tempo e em passos lentos. Mas nós temos a felicidade, talvez, de estar vivendo um momento histórico em que essa movimentação, essa mudança está acontecendo e está acontecendo mais rápido. O mundo que os nossos avós viveram, que as nossas mães viveram, era diferente e implicava em limitações muito maiores para as mulheres. Isso é histórico. E todos nós podemos, através das histórias que a gente já ouviu, do que a mulher podia ou não fazer, não precisa ir muito longe para isso. Poucas décadas atrás, tinha aquela história de que os homens, os meninos, podiam sair para as festas, para os bailes e as meninas tinham que ficar em casa, trancafiadas. Deus é livre. Então, essa mudança toda está acontecendo e cada vez mais num ritmo acelerado. Isso traz para nós, como mulheres, muitas oportunidades. E é importante a gente entender isso não só na nossa vivência individual, mas olhar para isso de forma coletiva e ver que tipo de oportunidade pode estar acontecendo em função de a gente estar vivendo nesse momento, nesse lugar da história. Para que a gente possa se apropriar disso, fazer parte da melhor maneira, ser protagonista. Não só ver o bom de passar. Olha que bacana a gente pensar dessa maneira. Outro dado que também apareceu aqui, eu achei bem bacana isso já ter aparecido nas primeiras falas da noite, é que dessas 100 milhões de brasileiras, mais de 100 milhões, aqui são dados arredondados, claro, mas com base em pesquisas do IBGE e tudo isso, temos 10 milhões de empreendedoras no Brasil, mais de 10 milhões, de novo, é muita mulher, é gente pra caramba querendo mudar a sua história, a sua vida, sonhando em alcançar outras conquistas, ir além daquilo que estava posto. Então, dentro desse panorama, é muito bacana porque, assim como a cultura impõe pra gente algumas dificuldades, alguns desafios, o Brasil tem uma configuração em que aquela história, eu sou brasileiro, não desisto nunca, a mulher é mais teimosa ainda, quando a gente enfia uma coisa na cabeça, ela não tem quem tire. Juntando isso com o fato de sermos naturalmente persistentes, a gente tem o Brasil como o sétimo país com a maior quantidade de empreendedoras, e isso é muito bacana. Traz esse universo de possibilidades, de interações e uma força muito grande pro nosso papel como empreendedora no país. Em Santa Catarina, trazendo mais pra perto, somos mais de 400 mil empreendedoras. Então, isso representa 400 mil de mulheres que estão realmente à frente dos seus negócios, não só que está com o nome lá no papel, mas que estão à frente dos seus negócios. 400 mil mulheres, imagina, se aqui a gente tem umas, vamos lá, não sei se alguém tem esse número, eu não tenho, mas eu diria que umas 300, talvez, 350 mulheres, imagina só se a gente quisesse fazer qualquer coisa nesse instante do que a gente seria capaz. Agora, multiplica por 400 mil. É uma força gigante, um potencial enorme. E aí, olha só como essa coisa do coletivo e do individual faz diferença, né? Eu sou uma delas. Estou aqui na frente de vocês porque sou uma empreendedora. Eu tenho uma empresa que presta serviço para o Sebrae, através do qual chegou o convite para que eu pudesse vir aqui ter a honra de falar para vocês hoje. E cada uma, assim como eu, tenho a minha história, né? De em que momento da vida eu decidi que eu seria empreendedora, que eu teria a minha empresa e enfrentaria todos os desafios que vêm no pacote, né? Porque é sempre um pacote. Vem o sonho. Eu sempre tive para mim de que a gente... Eu não sei, para mim, o trabalho precisa fazer sentido. Eu precisava chegar no final do dia com a sensação de que eu tinha deixado alguma marca positiva em alguém. Desde que eu fiz psicologia, eu sabia que eu não queria clínica porque, graças a Deus, tem vários colegas que têm esse dom, mas não é o meu, né? De trabalhar com as pessoas quando alguma coisa já não foi legal, já deu errado e precisa ser ajustado. Eu prefiro prevenir do que remediar. E eu acredito que, através do trabalho, as pessoas podem ser muito mais felizes. Então, eu acabei me dedicando a essa outra área da psicologia. E eu faço parte daquele grupo da estatística das mulheres que trabalharam em outra empresa antes de ter o seu próprio negócio. Então, tive uma jornada aí de coordenadora de recursos humanos, né? Até chegar à coordenadora, a gente começa lá do começo, ninguém pula para a coordenadora, mas, enfim, construí isso. E até que chegou um momento em que não estava me fazendo feliz aquela dinâmica de só seguir o que estava na cartilha, infelizmente, na cartilha de um gestor que não tinha a mesma cultura, os mesmos valores que eu. Então, isso estava sendo desconfortável. E foi onde eu me informei, fui incentivada e juntei todas as condições necessárias para abrir a minha empresa de consultoria. E, a partir disso, veio o Sebrae e, assim, a coisa foi desenrolando. E hoje eu tenho a felicidade de poder estar envolvida em projetos que fazem muito sentido para mim. Estar aqui com vocês hoje faz muito sentido para mim. E eu acho que cada uma de nós pode achar, através do seu trabalho, esse sentimento. Não só pode como deve buscar. Todo ser humano deve. Mas, como eu falei, para a mulher, às vezes é um pouquinho mais difícil, porque a resposta não é óbvia. Porque não tem fórmula pronta. Então, essa busca tem que ser contínua. E, assim como esse é um pouquinho da minha história, Olha, cada uma de vocês aqui, se eu convidar para vir à frente, vai ter uma história muito legal para contar. E por que a gente conta tão pouco? Por que a gente compartilha tão pouco? Muitas vezes, eu compreendo, é porque a gente tem pouco tempo para estar compartilhando dos sonhos e dos nossos porquês. Às vezes, eu não tenho tempo nem de pensar no que levou a gente a empreender. Será que está claro para cada uma de vocês o que foi o impulso? Qual foi aquele momento que você decidiu, Não, espera aí. Eu vou abrir o meu negócio. Por quê? Para quê? Sempre existe um porquê, um para quê. E é importante que isso esteja claro. E que tenha significado. E um significado muito especial. Que faça o coração tremer. Então, procurar ter essa consciência é essencial. Porque é onde a gente vai buscar a energia, a força, para ir cada vez mais, tanto evoluindo, quanto também superando os obstáculos que a vida do empreendedor, da empreendedora tem. Porque não é as mil maravilhas. Precisamos ser realistas. É bem interessante que as pesquisas mostram que a maior parte das mulheres que empreendem, é claro que tem a parcela que empreende por necessidade, porque precisava complementar uma renda, ou porque se viu desempregada e precisava, de alguma forma, suprir a necessidade financeira da família. Mas a maior parte das mulheres em pesquisa afirma que decidiu empreender por conta de buscar trabalhar com aquilo que fazia sentido para ela, que acredita, que faz a vida valer a pena no sentido de estar contribuindo para além da questão financeira. Mas, é claro que, como eu falei, vem o pacote. Nem tudo são flores. Bom se fosse, mas não é. Além de todos os desafios que o empreendedor enfrenta, e aí tem a ver com todas as incertezas que estão envolvidas, nós temos como mulheres a realidade de que muitas vezes também já foi trazida aqui, eu não diria nem que é uma jornada dupla. Tripla, quádrupla. Por quê? Porque aí a gente tem aqueles elementos culturais que pesam ainda muito nas relações. Claro que cada relação é estabelecida de uma maneira, mas a gente sabe que muitas vezes os afazeres domésticos ainda são de responsabilidade feminina. é claro que eu sempre incentivo aquele combinado que não sai caro, de tentar deixar mais equilibrado, mas a gente sabe que não é fácil. Então, soma-se a questão do trabalho, a questão da casa, a questão de cuidado com os filhos, já que a gente viu que, aqui, a nossa realidade catarinense, mais de 50% das mulheres são mães, e, em geral, de um, dois filhos, pelo menos. E nós que somos mães sabemos do que se trata isso. Por mais, independente do perfil da sua criança, ah, mas a minha é tranquila, a minha é mais agitada, a gente sabe que, necessariamente, isso envolve cuidado, tempo, dedicação. Então, algumas horas do dia são necessariamente dedicadas para isso. Além disso, a gente tem a questão prática de cuidado com a casa mesmo, tarefas domésticas. E, além disso, a gente ainda tem um outro índice, por isso que a gente chega até no quádruplo, que é a necessidade que as empreendedoras encontram de estar sempre aprendendo, estudando, se atualizando. Independente de qual seja o seu negócio, você tem que estar sabendo o que está acontecendo e adaptando. E isso também toma tempo. Então, esse é, talvez, o maior desafio que as mulheres enfrentam. Como equilibrar e achar um tempo para cada coisa? E ainda ser feliz com tudo isso. Porque, senão, a gente fica pensando se vale a pena. Em média, as mulheres trabalham 14 horas por dia. E aí sobra um tempinho ali para tomar banho, comer alguma coisa, e aí dormir de vez em quando faz bem. 14 horas por dia. É bastante. É claro que tem um itemzinho aí que também é cultural, mas muitas vezes é de nossa responsabilidade, que é a dificuldade encontrada com frequência nas mulheres em delegar. Sabe aquela coisa de, em vez de pedir que faça, eu vou lá e resolvo de uma vez, porque daí eu sei que vai ficar bem feito? Ô mania feia. Que feia. Ah, disse para o filho arrumar a cama. Ah, mas ele não arruma direito, deixa que eu arrumo. Por quê? Que mal vai fazer essa cama ficar só mais ou menos arrumada? A gente tem disso também, não tem? Eu estou vendo várias cabecinhas assim, se identificando, é um barato. Daqui, assim, é uma visão legal. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente também tem um nível de autocobrança que mais nos prejudica do que nos ajuda. E a isso a gente pode... É algo que, como é nosso, pode ser trabalhado. Pode ser uma fonte bem legal de ajuste para que a gente ocupe esse tempo com outras coisas. E essas outras coisas, e é o recado que eu quero deixar para vocês essa noite, é de a gente buscar, como empreendedora, substituir essa jornada minimamente e tripla, para ser bem otimista, por uma jornada plena. O que é a jornada plena? A jornada plena seria essa distribuição do tempo. Todo mundo tem o tempo. O tempo é o recurso mais democrático do mundo. Todo mundo tem 24 horas. Pode ser você, quem seja, 24 horas tem o seu dia, assim como o meu. Como a gente divide ele, é a grande sacada. Então, buscar uma jornada plena é essencial para que as pessoas percebam, para que as mulheres possam perceber qualidade de vida. Então, o que é a jornada plena? É ter consciência de como o seu tempo está sendo distribuído. E buscar, dentro dessa distribuição, inserir algumas coisas que são essenciais para que esse sentimento de qualidade de vida seja alimentado. O que é isso? As dicas básicas, isso aqui não é novidade para ninguém, mas, de vez em quando, tem que ter alguém que venha relembrar. E eu vim aqui fazer isso hoje. Tenha um tempo para cuidar do seu corpo e da sua mente. Sabe assim, 15 minutos, meia hora, está ótimo, uma caminhadinha, ah, eu não tenho tempo de ir na academia, pula a corda. Já ouviu falar? Cara, pula a corda é muito legal. E é um baita exercício físico, ajuda o coração ali no cardio, é bem bacana. Assim como o cardio, tem várias outras coisas. Ah, eu não gosto de exercício físico, medita. Ah, eu não sei, yoga em casa, dá um tempinho, em casa eu não consigo, vai na academia, pega uma bike, dá uma volta, eu não sei. cada uma tem o seu método para buscar cuidar do corpo e da mente, mas é essencial. Não deixe de dedicar esse tempo para você. Sabe por que é tão importante? Tem uma lógica que parece óbvia, e eu falando para vocês, parece que é uma coisa mais, né, nossa, como assim? Mas as pessoas não se dão conta. Quando a gente, e isso as pesquisas comprovam, quando a gente cuida da gente, autocuidado, tende a fortalecer a nossa autoestima. Por quê? Por questões físicas mesmo, o corpo produz, né, os hormônios, endorfina e tudo aquilo que faz bem, mas por questões mentais também. Então, contato com a natureza, uma caminhada que seja, você areja a cabeça, o seu cérebro fica mais descansado, aumenta a sua autoestima. A tua autoestima reforçada aumenta a autoconfiança. Se você está com uma autoconfiança ok, você vai tomar decisões melhores nos negócios, na família, na condução, do dia a dia. Se você toma decisões melhores, você tem mais qualidade de vida. E se você tem mais qualidade de vida, você é mais feliz. Percebe? Uma coisa puxa a outra. Começa na sua decisão diária de ter 15 minutinhos para você e vai terminar lá na frente com você se sentindo mais feliz. No final das contas, não é o que a gente quer ser mais feliz? Sempre é. Então, se priorize. Encontrar pessoas que te fazem bem. Sabe aquele cafezinho com as amigas que a gente sempre quer marcar e nunca dá tempo? Coloca na agenda como se fosse uma consulta médica. Sabe por quê? Se você ficar doente, você vai arranjar tempo para ir no médico. Por que não fazer algo para prevenir? Priorize-se. Cultive a sua espiritualidade. De qualquer maneira, de acordo com a crença de cada um, mas ter o seu momento de se conectar com algo além, do físico, é superimportante. E sempre vai ser uma fonte, já comprovada também por pesquisas, de fortalecimento. Então, dedicar esse tempinho para essa conexão espiritual é essencial. E, por última, última dica preciosa, relaxe e divirta-se. Muitas vezes, a gente se ocupa e se consome muito com coisas muito pequenas. Cuida da proporção daquilo que está acontecendo com a sua reação. Às vezes, a gente está se descabelando por uma coisa que daqui a uma semana não vai ter a mínima importância. É ou não é? E aquilo consumiu toda a nossa energia, todo o nosso ânimo, toda a nossa alegria. Para quê? Não precisa. Relaxa. Essa pergunta é de milhões. Quando você estiver num nível assim, pronto para explodir, superestressado, a pergunta que diferença isso vai fazer na minha vida daqui a um mês? Você vai ver que 80, 90% das situações se acalmam nesse instante. É uma dica legal também. A sua jornada pode ser plena. Acreditar que a sua vivência como empreendedora, como mãe, como mulher, pode ser equilibrada e ser fonte de alegria, felicidade, satisfação é essencial. Esse é o primeiro passo. Você tem que acreditar que é possível. Então, e eu garanto a vocês que é. Vamos nessa linha. E aí fica esse convite. Escreva sua história inspiradora. E sabe o que é bacana? A gente sabe que ainda tem muito desafio como mulher, mas a gente também já tem muita conquista para comemorar. Comemore e celebre sempre suas pequenas conquistas. Para te ajudar nesse caminho, não esqueça da força que a gente tem quando está juntas. peça ajuda, ajude, participe de toda e qualquer oportunidade como essa de estar com outras mulheres que compartilham às vezes as mesmas dores, que já acharam alternativas legais para superar obstáculos que você está enfrentando. Então, busque força na troca de informação, de conhecimento e de apoio mesmo. a gente precisa explorar melhor isso. E aí, eu preciso comentar com vocês para que vocês saibam que o Sebrae, ele tem um programa especialmente desenhado para nós, mulheres empreendedoras, com soluções incríveis de apoio, tanto de aprendizado das questões técnicas, de como gerenciar, gerir os negócios, quanto de questões de comportamento mesmo, de desafios que a gente enfrenta como empreendedora. E é por isso que eu gostaria de convidá-las para conhecer esse programa. Ele, através do site do Sebrae, está lá bem acessível a todas. Então, deem uma olhada no site, deem uma espiada e aí vocês vão perceber o quanto de mulheres já foram beneficiadas e como vocês podem ter acesso a tudo isso também. Fica esse convite e eu desejo de muito sucesso a cada uma de vocês. Muito obrigada pelo espaço e desejo que seja uma noite incrível e inesquecível a todas vocês. Obrigada, Débora Bastos. E tem mimo para Débora, né? Jura, Miss, Gil. Isso, uma potinha. Se posicione para foto, por gentileza. O fotógrafo. Não quebrou, não quebrou. Alô, fotógrafo. Está vindo já. Só um momentinho, gente. Atenção para a foto. Atenção para a foto. Aplausos mais uma vez para a Débora, gente. Muito obrigada. O assunto agora é educação financeira. O palestrante Jaider de Almeida Rodrigues. Ele é formado em engenharia civil pela Escola Superior de Criciúma, é IZUC, em 2021, pós-graduando em gestão de serviços sociais e projetos sociais no Centro Universitário Leonardo da Vinci, que é o UniaSelvi, e durante três anos atuou como educador na Turminha do Sulca, o programa que leva a educação financeira para crianças e adolescentes das escolas do litoral norte do Rio Grande do Sul e também aqui do Sul de Santa Catarina. Hoje, atua como coordenador de projetos sociais, ambientais e educacionais da cooperativa de crédito Cicobi CrediSuca desde 2022. Com a palavra, Jaider. Aplausos Boa noite, mulherada. Boa noite. Tudo bem com vocês? Essa noite maravilhosa, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Vim aqui falar de um tema que é essencial no empreendedorismo, que é educação financeira. Bom, educação financeira é a base de tudo. A base de tudo. Eu posso, passando o slide aqui, vamos lá. E um lema que a gente leva no nosso programa da Turminha do Sulca, geralmente para crianças e jovens, hoje estou falando aqui com vocês, mulheres, é que educação financeira não é chato. Por que a gente fala que educação financeira não é chato? Porque geralmente tem aquele tabu para falar de dinheiro dentro de casa. Ah, avô, avó falava que dinheiro às vezes é sujo, lava a mão depois que pegar dinheiro. Tem aquela leitura, né? Eu, pelo menos, tinha. E eu vim aqui para quebrar isso aí. Como é que dinheiro, educação financeira pode ser chato se alcança a meta de vocês, realize o sonho de vocês? Como que isso pode ser chato? Não, nunca é. Educação financeira não é chato. Então, vim aqui hoje para falar um pouquinho de educação financeira e vamos passar o slide de planejamento financeiro. Planejamento financeiro, pessoal, nada mais é que olhar para vocês mesmos é igual uma fotografia. Vocês olharem a fotografia da vida de vocês na parte financeira. Será que vocês têm um baixo consumo, um consumo leve? Será que eu tenho um padrão de vida alto, um padrão de vida baixo? No planejamento financeiro, vocês vão conseguir olhar cara a cara para a sua vida financeira. Como vocês vão fazer isso? Eu vou passar para vocês passo a passo de como vocês vão poder fazer. o orçamento pessoal que é seguido do planejamento financeiro é a chave para vocês ficarem ricas. Ah, rica. Quem quer ficar rica aí? Ninguém? Pai, pode ficar em pé. Imagina, gente. Quem quer ficar rica? Ah, agora gostei. Eu também quero ficar rico, pessoal. E eu vim aqui mostrar para vocês como é possível isso. Está certo? Para a gente começar, pessoal, eu vou precisar que vocês prestem muita atenção porque o orçamento pessoal é a chave para vocês ficarem ricas. E para isso, para vocês começarem a fazer o orçamento de vocês, vocês vão precisar de um passo que é altamente tecnológico. Muito complexo. vocês vão precisar de ter na mão uma folha de papel e uma caneta. Está chocada, não é? Se vocês acham que é muito do primórdio, ah, caneta e papel, vocês podem estar usando um aplicativo de celular, vocês podem estar usando Word, um Excel ou algo do tipo. Não tem problema. mas nessa folha de papel, para vocês falarem de orçamento pessoal, para vocês começarem a fazer o de vocês, vocês vão pegar essa folha no canto superior esquerdo e vão escrever receitas. Faz uma linha no meio e no canto superior direito vocês vão escrever despesas. Aí vocês vão começar o orçamento pessoal de vocês. Pegaram? Receitas, um risco no meio e do outro lado despesas. Vamos lá. Então, pessoal, receitas, falando no mundo da educação financeira, não é nada de receita de bolo, receita de médico, nada disso. receita é todo o dinheiro que a gente ganha. Todo o dinheiro que a gente ganha. Alguém me dá um exemplo de dinheiro que a gente ganha? Salário. Beleza. Mais algum método? Para a grisada mais nova podia ser uma amizade, o pessoal mais de idade pode ser um aposento, pode ser até a pensão, quando pagam, a gente espera que pagam. E no lado de despesas, todo mundo já sabe, vocês vão anotar todas as despesas de vocês. Despesas, todo mundo sabe o que é, né? Conta de energia, conta de água, telefone, aluguel, sei lá, cafezinho, um x-salado, uma pizza, tudo isso. O chiclete, tudo isso é despesa, pessoal. Vocês vão pegar essa folhinha e vão anotar durante o mês inteiro. Tudo. Tudo. Não pode deixar passar nada. Pode ser uma bala vocês têm que anotar. Ah, Jair, mas como eu vou anotar tudo? Tem coisa que eu esqueço. Levem com vocês sempre uma cardenetinha. Vão anotando. Ah, hoje eu gastei isso, isso e aquilo. Depois façam completinho. Beleza? Para ajudar vocês, eu trouxe aqui uma colinha para vocês terem ideia de como é feito isso. Aqui nessa colinha a gente vai discutir o que está de errado, o que dá para melhorar. Eu gosto que vocês conversem comigo, tá? Pode conversar, dar dicas, falar, ah, ali está errado, aqui está certo. Eu gosto assim, beleza? Beleza? Aqui, é só um exemplo, beleza? O planejamento financeiro dessa pessoa, ela ganha R$ 1.400 por mês. Tem a pensão de R$ 500 e o freelancer, é aquele freelancer, de repente a gente vai lá fazer um bico no final de semana ou às vezes eu vou, por exemplo, ajudar num restaurante, ganho mais um troquinho por fora, tem que aproveitar tudo. Tudo isso é receita, pessoal. Essa pessoa chegou com R$ 2.000 no final do mês de receita. Agora, de despesa, essa pessoa com moradia, supermercado, crédito no celular, aquele lanchinho fora de casa, importante também, de vez em quando, aquela festa que não pode faltar, cinema, cultura, que é excelente para a gente, esporádicos, que é aqueles gastinhos, chocolate, um café, sei lá, uma blusinha, tudo isso. Dívidas, dívidas, sempre muito importante, primeiramente pagar as dívidas para depois a gente conseguir pagar as outras coisas. Aqui, nesse orçamento para vocês, estão percebendo alguma coisa de errado? Exatamente isso, pessoal. Depois de você fazer esse orçamento pessoal, vocês vão pegar o total de receita, que é R$ 2.000, e diminuir pela despesa, que deu R$ 2.100. Essa pessoa ficou negativa em R$ 100. Aí que é o começo do buraco. Porque ela já começou a se endividar nesse mês. E depois, no outro mês, ela já começa com R$ 100 a menos. E aí vai virando aquela bola de neve. e para recuperar, dá trabalho. E agora? O que eu faço agora? Alguém tem uma ideia? Pegar um empréstimo, um financiamento? Não vai ser preciso. Nesse orçamento aqui não vai ser preciso. Mas se precisar, a gente vai estar lá. Pessoal, vou mostrar aqui o que deve ser feito nesse caso. Esse caso está muito simples, está muito fácil. Passou apenas R$ 100. Fica fácil de resolver. Então, a gente vai cortar. Vai cortar aquelas coisas que são supérfluas, aquelas coisas que a gente consegue viver sem. Vamos lá. Moradia não dá para cortar, supermercado também não, crédito no celular, muito menos. agora comer fora, a gente consegue cortar? Não precisa a gente cortar de vez. A gente tem vida, a gente tem que viver, tem que aproveitar também. A gente pode só reduzir. Beleza? Cinema, a gente não corta. É cultura. Pelo menos eu, na minha opinião, é o mais próximo de teatro que tem aqui na região, então a gente vai no cinema. Agora, festinha, dá para a gente reduzir. Esses esporádicos, dá para a gente reduzir. Dívidas, não. Dívidas, bota em primeiro lugar sempre para pagar. Por que, gente? A gente tem que botar sempre as dívidas em primeiro lugar. Juros. Escutei alguém falar juros. Exatamente. E quando a gente vai pagando mensalmente essas dívidas, em algum momento ela vai acabar. E vai sobrar aquele dinheiro das dívidas para você. Beleza. Agora, faz a conta. O total das receitas menos o total das despesas. Sobrou R$ 200,00. E agora? Esses R$ 200,00, vou gastar? Não, galera. Esses R$ 200,00, lembra que eu falei que a educação financeira é primordial para vocês realizarem os sonhos de vocês, atingirem as metas de vocês? Esses R$ 200,00, vocês vão guardar para realizar os sonhos de vocês. É assim que se faz para vocês atingirem suas metas. Beleza? Então, só para recapitular, quero ver se vocês pegaram. As nossas receitas têm que ser menores que as despesas? Como? Tem que ser maior. Tá, então se receitas forem iguais às despesas, tá bom? Não, né? Porque se não, gente, se não sobrar, a gente vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Não vou atingir sonho nenhum, meu. E não é para isso que serve a educação financeira. É para a gente ser feliz a educação financeira. Então, sempre, botam a cabeça de vocês. Nessa folhinha de papel, essa receita vai ter que estar sempre maior que a despesa. Sempre. Botem isso em mente de vocês. Se vocês conseguirem manter sempre as receitas maiores que as despesas, quase certeza que o negócio, o empreendimento de vocês vai dar certo. Beleza? Eu sei que eu trouxe um caso fácil da gente resolver ali, que era só cem reais negativo. Vocês devem estar se perguntando, tá, Jaider, eu já cortei as coisas supérfluas e mesmo assim a minha despesa está mais alta do que a receita. O que eu faço? Gente, aí é o momento da gente se olhar para isso que serve o orçamento pessoal, vendo o que eu estou gastando. Será mesmo que o meu aluguel ou o meu condomínio não está muito elevado? Será que eu não estou usando muita energia deixando a lâmpada acesa? Será que eu não estou gastando muita água tomando bem? Isso é tudo necessidade, mas será que não dá para reduzir? De repente, ir morar em outro lugar com um condomínio mais barato ou algo do tipo? Isso é uma ocasião que dá para vocês pensarem também. Outro método. Será que a empresa que eu estou trabalhando ou o meu empreendimento está mesmo gerando o valor que eu mereço receber? Será que não está sendo pouco? O que eu faço daí? Abri um negócio e mesmo assim não está me dando lucro. Será que não é de se pensar se eu estou no negócio certo? Ou será que não dá para a gente contratar alguém para fazer uma propaganda para você e você ganhar em cima disso? A pessoa vai ali e faz uma propaganda e você paga 100 reais para ela mas você vai ganhar 200. Já ganhou 100 de lucro. Então insistam. Insistam. Outro método. ou melhor sempre a receita de vocês tem que sobrar pelo menos 10%. Beleza? Entendidos? Show de bola então. Ah, botem sempre em mente quitar as dívidas primeiro e por último criar o hábito. se vocês criarem o hábito de guardar dinheiro desde quando nós éramos pequenininhos desse tamanho aqui os nossos pais já ensinavam a nós botar uma escova de dente e botar na boca ali para a gente criar aquele hábito de escovar os dentes. Eu espero que todo mundo tenha pegado esse hábito aqui por favor. E de guardar dinheiro é a mesma coisa gente. A hora que vocês começam a guardar dinheiro começam a ver que o sonho está se alcançando vocês vão atingir aquela meta vocês vão se animando e vão guardando dinheiro e vão guardando dinheiro e assim por diante. Beleza? Ah, cuidado com os gatilhos mentais. Geralmente a gente tem essa de quando fica triste ah, fiquei muito triste vou para casa eu vou pedir um lanche para mim sei lá, vou tomar uma cerveja ou algo do tipo e acaba saindo fora do orçamento não é verdade? Cuidado com esses gatilhos. Pessoal, aqui é só um exemplo de como dá para a gente fazer dinheiro muito simples. 20 reais para vocês é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? Muito ou pouco? Pouco, né? Beleza. 20 reais eu gasto só em chiclete eu acho durante o mês. Vamos supor então que esses 20 reais eu vou guardar todo mês um dinheiro que não me faz falta e aí está um segredo em educação financeira sempre pensem em educação financeira a longo prazo. Nunca pensem ah, 20 reais é pouco mas pensem ah, um ano cinco anos dez anos vinte anos trinta anos e vão multiplicando isso para vocês verem. Vamos pensar 20 reais se fossem 20 anos guardando por mês aquele dinheiro que você nem sente falta. Vocês teriam 14.422 reais se tivessem aplicado com 20 pila quase nada. agora 30 anos vocês teriam 41.458 reais com um dinheiro que é quase insignificante. É só pensar a longo prazo. Ah, mas é muito tempo gente é muito tempo beleza mas se você não guardasse esse fim de reais durante todo esse tempo você não teria nada. Mas eu sei como vocês são mulheres empreendedoras já aprenderam o negócio já aprenderam a magia do orçamento pessoal e vão guardar duzentos trezentos reais por mês vamos pensar nesse valor de duzentos reais por mês em vinte anos 144.226 uma bolada né realiza bastante sonho né agora se fosse por trinta anos 415.282 reais quase meio milhão dá pra realizar muito sonho então aí tá o segredo tá a chave pra vocês pessoal façam o orçamento pessoal levem a sério parece simples fácil mas é o erro que geralmente todo mundo cai bom era isso pessoal espero que vocês ponham em prática pra atingirem o sonho de vocês vocês sejam felizes e atingem todos os seus objetivos tá muito obrigado acalma o coração tem mimo pra você também Jaiber muito obrigada como é que é teu nome Estela você faz o que Estela balé não mas você tá usando uniforme do que Estela futebol futebol é e você como é que é seu nome você joga futebol também e a gente vai presentear um homem hoje então vamos lá quem que vai entregar esse presente aqui você e o da casa do doce quem vai entregar você dos meninos a nossa miss por gentileza vamos a foto oficial então Jaiber aplausos mais uma vez por gentileza a mulherada a doutora Giovana Galato já havia agradecido aos apoiadores do evento mas mais uma vez recebo a nossa gratidão Cicobi governo de Cocal do Sul Câmara de Vereadores de Cocal do Sul Associação Empresarial de Cocal do Sul Câmara de Dirigentes Logistas de Cocal do Sul Sebrae Unesc Associação de Fibromialgia de Cocal do Sul Sebrae Delas OAB Por Elas Rede do Bem e também Edson Souza ele que é artista plástico do município de Criciúma e tem exposição aqui então um abraço e obrigada também Edson Souza no final do evento gente circule pelo espaço para prestigiar tem o espaço da Unesc tem o espaço do Edson o que mais Jura? vai ter um lanchinho também gente no final do evento então fiquem à vontade tem atenção meninas tem produtos sem glúten e sem lactose aqui à minha direita então no final do evento fiquem à vontade seguimos então agora com os cases de sucesso falamos aliás vamos ouvir Andresa Lubavi Locatelli gente ela que é professora da Unesc ela é empresária é natural de Orleans mas reside há 28 anos em Cocal do Sul é esposa do Nério mãe do Lorenzo formada em recursos humanos e pós-graduada especialista na área de educação ambas formações pela Unesc é formada em coach e também possui certificação de excelência em atendimento e qualidade em serviços no Disney Institute em Orlando trabalha na área de recursos humanos há 14 anos é empresária proprietária da empresa Sol RH e consultoria fundada em 2019 e também atua como professora na Unesc então com vocês Andresa Lubavi Locatelli Boa noite pessoal gente antes de falar qualquer coisa eu estou muito preocupada aqui com a educação financeira porque eu estou pensando que para a gente anotar tudo que a gente gasta vai precisar de um caderno de 15 matérias e como é que a gente vai enfiar esse bicho numa bolsa né eu estou pensando até agora eu estou preocupada contigo tu me deixou ah tá obrigada obrigada pela dica então pessoal já fui apresentada né sou Andresa resido aqui em Cocal já faz quase 30 anos e fui convidada para contar um pouquinho da história da minha empresa Sol RH e Consultoria fundada em 2019 mas eu não consigo começar contando a história da minha empresa sem falar para vocês sobre os modelos das mulheres empreendedoras que eu conheço e normalmente conversando com muitas mulheres aqui da minha cidade da nossa região eu consegui perceber que nós acabamos nos tornando empreendedoras escolhendo essa vida difícil mas muito prazerosa normalmente por três motivos conheço muitas mulheres que são empreendedoras por conta de necessidade para sustentar a sua família como já foi colocado aqui mães solos e que fazem um trabalho com muita excelência conheço muitas mulheres que viraram empreendedoras porque tinham um sonho e realizaram esse sonho com maestria e também conheço outras empreendedoras que acabaram chegando até aqui por acaso e eu vou dizer para vocês que eu acredito que eu sou uma mistura dos três eu entrei nesse mundo por acaso mas também já sonhava com isso e também por necessidade em 2010 quando eu cursei gestão de recursos humanos eu digo que eu fui uma pessoa muito feliz porque eu me apaixonei pela profissão realmente e eu decidi que era com isso que eu queria trabalhar a minha vida toda tive uma oportunidade de estágio comecei de baixo e cada vez mais encantada tive a possibilidade de passar por todos os níveis de hierarquia chegando até o cargo de gerente e também trabalhei em empresas de todos os portes pequenas pequenininhas mesmo de oito dez pessoas empresas de médio porte e empresas de até nove mil pessoas então consegui construir uma bagagem muito grande e nos últimos quatro anos fazendo parte dos dados e das informações que todos trouxeram que a maioria das empreendedoras já trabalharam em empresas eu trabalhava numa empresa de consultoria da nossa região também que eu tenho um grande carinho era muito apaixonada pelo que fazia porém eu me vi num desafio que só nós mulheres vamos entender que é a maternidade então eu decidi ser mãe e aí quem me conhece sabe que eu sou ligada no 220 e eu pipoco por tudo e é uma loucura o lugar que eu vou é uma agitação e eu levantava seis e meia da manhã e saia naquela loucura ia para uma cidade para outra para uma empresa e para uma outra e chegava em casa dezoito, trinta, dezenove horas ia casa e ia comida e ia gato e ia cachorro e ia marido e aquela loucura que todo mundo vive só que eu precisava desacelerar peraí eu vou ser mãe e agora? eu amo o que eu faço mas eu quero curtir a maternidade eu quero poder amamentar o meu filho tranquilamente e eu quero poder curtir os principais momentos com ele principalmente os primeiros meses que eu acho que é fantástico e aí então eu decidi me desligar e comecei a pensar bah eu deveria abrir uma empresa mas eu não tinha coragem será que eu vou conseguir? será que alguém vai confiar e me contratar? eu já conhecia muita gente mas será que era o suficiente para mim entrar no mercado tão competitivo? e aí logo depois que o Lorenzo nasceu eu estava no comércio aqui na região fazendo compras e eu encontrei um empresário que eu admiro muito que é de Cocal do Sul e ele tem várias empresas em toda Santa Catarina e ele me questionou Andresa o que você está fazendo? eu disse olha eu estou por enquanto sendo mãe mas eu queria voltar a trabalhar só que eu não quero voltar naquela loucura sabe eu queria ter tempo de cuidar mais do meu filho dar mais atenção na minha família mas você sabe que eu sou apaixonada pela minha profissão eu quero encontrar ali um meio caminho meio termo aí ele disse assim tá, e por que tu não abriu uma empresa para ti? e parece que aquele foi o pontapé na bunda que eu precisava desculpa eu podia falar isso? e aí então eu me vi encorajada porque era uma pessoa que eu admiro bastante e que por sinal se tornou meu cliente número um corri atrás e saí correndo como sempre naquela loucura parece narradora de futebol e aí fui atrás de documento vai em prefeitura e vai em Alvará e pipoca para um lado pipoca para o outro quando eu me vi estava lá em dois dias com a empresa aberta e me tornei meio e aí depois abriu a empresa e daí faz o que? o que a gente faz? corre atrás e aí então entrei em contato com esse empresário e disse abri minha empresa estou aqui tem serviço para mim? aí ele disse assim acredito que eu tenho manda a tua apresentação aí eu disse o caramba não tem a minha apresentação corre lá vai a Andresa de novo e corre acha uma menina do marketing me ajuda aqui faz a minha foto bonitinha dá uma capricha deixa eu maquiar primeiro aí vai lá corre vamos montar uma apresentação lá foi a Andresa montou uma apresentação isso eu gosto de fazer adoro montar apresentação competência boa essa montei pensei em tudo que eu poderia trabalhar tudo que eu poderia representar usei todo o meu conhecimento minha prática de 10 anos dentro da área de recursos humanos e então moldei o que eu gostaria que fosse a minha empresa quando eu comecei os primeiros atendimentos eu digo que foi muito mágico algumas pessoas dizem que eu tive sorte mas eu tive uma oportunidade em 2015 de fazer uma formação eu fui até Orlando estudei no Instituto Disney e fiz a formação de excelência em atendimento e qualidade de serviços padrão Disney e nessa formação eu realmente conheci um mundo encantado e eu não falo encantado só pela magia da Disney mas pela maneira como eles gerem tudo o que acontece pela cultura de como é colocada para os seus colaboradores na empresa e como lá fora essas grandes empresas conseguem fazer com que as pessoas acreditem no seu propósito e quando eu vim e decidi começar a trabalhar com a minha empresa eu sempre levei em conta todos os ensinamentos da Disney então para cada cliente que chegava para cada cliente que eu visitava porque daí eu comecei a fazer o que? bater nas portas e me apresentar eu queria levar exatamente isso esse conhecimento esse encantamento e a base do sucesso que eu aprendi também nessa formação era criar relacionamentos verdadeiros e duradouros e como é que a gente faz isso? a gente falou antes já foi citado em outras palestras que não existe receita de bolo para o sucesso eu digo que existe uma base vocês tem que pensar que todo cliente pode gostar do mesmo bolo mas cada cliente vai ter uma preferência por um recheio ou uma cobertura então a base do que tu faz pode ser a mesma para todos mas para cada cliente se tu realmente queres conquistá-lo tu vai ter que fazer algo de diferente e eu só consegui entender isso conhecendo verdadeiramente as pessoas com quem eu estava trabalhando e quando eu falo em conhecer verdadeiramente eu falo em colocar um tênis uma roupa esportiva e entrar na fábrica da pessoa que eu estou prestando serviço e conhecer a estrutura física o maquinário o equipamento o perfil dos gestores e como cada pessoa trabalha lá que é diferente da empresa vizinha que eu estou atendendo que é do lado e bobear até do mesmo ramo mas que é completamente diferente vocês conseguem perceber isso em relação aos clientes de vocês? e aí fazendo esse trabalho eu tive muita sorte porque eu comecei batendo as portas aqui de Cocal do Sul que é a minha cidade e muitos empresários me deram atenção me deram crédito e me contrataram e eu fiquei bem feliz e aí devagarzinho a gente vai ampliando e vai para as cidades vizinhas vai batendo em outras portas e aí algumas pessoas dizem que eu tive sorte talvez foi isso talvez eu estava preparada ou a magia aconteceu quando eu estava com dois anos com a minha empresa eu parei de fazer a parte comercial a minha irmã já estava acirradamente trabalhando comigo eu sou Solange é psicóloga formada pela Unesc também e nós duas num pau pega trabalhando e de repente começaram a chegar clientes clientes e clientes e aí a gente começou a se perguntar mas meu Deus de onde que veio esse aqui nosso marketing é ruim pra caramba porque somos nós mesmos que fazemos a gente não tem formação nisso a gente só faz ali um basiquinho de onde que está vindo isso e aí nós começamos a perceber que os nossos próprios clientes estavam nos indicando para outras pessoas e começou a pipocar a gente e aí a gente sente um friozinho na barriga será que eu vou dar conta e ao mesmo tempo uma sensação de satisfação porque quando a gente faz uma pesquisa de satisfação normalmente a pergunta chave é de zero a dez quanto que você indicaria a minha empresa para um familiar uma pessoa conhecida não é verdade? essa é a pergunta chave para quem quer fazer pesquisa de satisfação e o fato de os meus clientes estarem me indicando para conhecidos pessoas que eles gostavam próximas colegas fornecedores era como se fosse uma avaliação e aí a gente sentia que realmente estava indo pelo caminho certo e aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui quem é da área comercial e vendas aqui? oba deixa eu ir adoro conversar marocas linda do meu coração pensa que você consegue conversar com dez clientes dessas dez clientes que tu oferece as tuas lindas joias quantas normalmente que compram? olha eu acredito que umas seis de quatro a seis ela tem uma taxa boa de conversão vocês concordam? mas quem aqui do lado de cá que disse que é da área comercial e vendas é rapidinho rapidinho insensa um pouquinho povo eu sou espaçosa tá desculpa como é que é teu nome? Eliane ah te conheço também Eliane Eliane qual é a tua taxa média de conversão ali de cada dez clientes quantos que tu consegue fechar? então eu sou uma pessoa muito persistente então para mim quando o cliente fala não significa que é um sim daqui dois três meses então a minha taxa ela é muito alta assim pela questão de persistência mesmo mas mais ou menos o que? nove oito? é em torno de nove e quem não é vai ser uau hein ó quero comissão depois hein quero comissão então pessoal eu vou contar para vocês o que que a mágica do marketing boca a boca faz de dois anos para cá todos os novos clientes que entraram para a nossa empresa entraram em contato conosco né e a gente agendou reunião sabe qual é a nossa taxa de conversão? 100% quem é da área comercial e vendas sabe o quanto isso é importante não sabe? todas as empresas que me convidaram que eu fui visitar e que a gente foi indicado 100% de conversão não fizemos mais a parte comercial agora a gente está agregando as pessoas que estão vindo até nós então quando eu falo para vocês sobre o atendimento diferenciado e eu falo da importância do marketing boca a boca gente todas as formas de marketing são importantes todas mas o marketing boca a boca continua sendo mais efetivo então quando alguém de confiança fala bem de ti tu vai fazer uma visita para o teu cliente é 90% do negócio fechado só se tu fizer uma cagada muito grande na reunião para não fechar então se tu vai lá com jeitinho tu se conhece conhece a tua capacidade já está indicado é só ir lá para assinar o contrato minha filha então mais uma questão que aconteceu na minha vida no ano passado que me faz ser extremamente feliz e satisfeita e realizada foi quando no ano passado um antigo professor meu da Unesc entrou em contato comigo e me convidou para lecionar algumas disciplinas da área de recursos humanos e retornar como egressa e isso me trouxe uma satisfação tão grande uma realização tão grande mas ao mesmo tempo olha só eu achei que eu iria lá para ensinar e me percebi voltando para aprender mas o fato de eu ter sido convidada eu sinto que é resultado do trabalho diferenciado que a gente está fazendo então minha fala é curtinha mas se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês hoje mulheres que desejam empreender e desejam empreender que são empreendedoras que estão iniciando nessa carreira é que vocês acreditem no seu potencial a gente teve a palestra que nós somos mulheres e muito mais e nós somos mesmo nós somos mãe nós somos esposa a gente cuida da casa cuida das atividades dos bichos né a gente empreende faz um excelente trabalho e às vezes até dá tempo de fazer o cabelo e a unha na verdade hoje deu tá mas é raro então a minha mensagem para vocês é a seguinte não desistam participem eventos como esse são grandiosos para todos nós a gente aprende a gente ensina e tudo que a gente faz em conjunto e se apoia eu acredito que prospera não há uma competitividade não precisa ver tem espaço para todas a gente tem é que se apoiar meu tempo acabou meninas mas eu espero que em outros momentos a gente possa se encontrar novamente tá e trocar mais figurinhas e se alguém quiser conversar comigo depois eu vou estar ali na saída tá beijo para todas atenção para a foto oficial então Andresa maravilhosa né meninas gostaram a Andresa foi uma indicação da associação empresarial de Cocal do Sul gratidão aplausos mais uma vez por gentileza quero registrar e agradecer a presença dos vereadores Maria Luisa Darotti obrigada pela presença e também o vereador Richardson Vieira muito obrigada pela presença seguimos então com os nossos 15 de sucesso e a gente vai ouvir agora então a Giordana Zeferino Mariano ela é médica cardiologista e diretora de futebol feminino cardiologista intervencionista pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul atualmente é diretora técnica do serviço de hemodinâmica e cardiologia intervencionista do Hospital São João Batista em Criciúma embaixadora da campanha Mulheres Também Fartam diretora de futebol feminino do Criciúma Esporte Clube Boa noite Pessoal eu vou começar agradecendo a minha cunhada conflito de interesse total eu estar aqui hoje porque a Giovana Galata é casada com o João Galato que é o mais gato de Cocal do Sul dois metros de pura gostosura é meu marido desculpa aí e aí a Gil me conhece conhece a minha história ouve por causa desse motivo desse evento de hoje o convite para eu estar aqui e falar um pouco da minha história para vocês eu não tenho pretensão nenhuma de dar aula para ninguém eu acho que eu sou muito novinha para isso mas eu vou contar então a pedido da Gil para vocês o que eu fiz o que eu faço hoje como é que foi um pouco da minha história eu peço que alguém me ajude a me podar porque senão eu não paro de falar nunca mais e assim em primeiro lugar eu quero assim homenagear todas vocês e dizer que sim é importante que exista o dia da mulher o mês da mulher a comemoração em relação à mulher eu cresci muito pensando que ser feminista era uma coisa errada e a minha irmã talvez Bianca foi a pessoa que mais me ensinou a mudar essa visão e claro com o que alguém já aqui já falou com a evolução dos tempos também que a gente foi vendo coisas novas lendo coisas novas assistindo pessoas novas falando e foi mudando um pouco de visão eu acredito que o conceito de feminismo é se dedicar à mulher dar direitos à mulher confiar na mulher fazer pela mulher tudo o que ela merece nada mais que isso então acho que sim hoje eu me considero feminista e não vejo que isso seja um defeito e nem um xingamento acho que depende muito todas as nomenclaturas os estereótipos que se colocam nas pessoas que a gente depende tudo do ponto de vista do conceito do que aquilo realmente é por exemplo sucesso a gente vai falar um case de sucesso eu digo só um pouquinho vou falar que eu sou um sucesso quanto a pretensão a minha mas aí eu fiquei matutando em casa o que é sucesso sucesso para mim é conseguir alcançar os teus próprios objetivos seja eles quais forem pode ser um objetivo pequeno ou grande mas que se te faz feliz é o que importa que tu considera sucesso e cada um tem o seu a sua felicidade não é tem muita gente que fala assim ah eu vou fazer para ti como eu gostaria que fizesse para mim mas o que eu gostaria não é exatamente o que tu gostarias então eu penso que a gente deve fazer para a pessoa aquilo que a pessoa gostaria um exemplo assim tu comprar um presente para a pessoa que tu gosta a pessoa não gosta mas tu vai dar aquilo que tu gosta então não é assim acho que a gente tem que ver cada um com a sua especificidade ver cada outro ser humano com aquilo que ele acha que é importante e respeitar o respeito eu acho que é a principal coisa para alguém ter sucesso porque se tu respeita o outro tu passa também a ser respeitado essa é a minha visão e quanto mais respeito tu dedica aquela pessoa mais ela se sente importante e fica feliz de estar ao teu lado e trabalhar junto contigo então o trabalho alguém aqui já falou que é a coisa mais legal que mais pode tornar uma pessoa feliz eu concordo plenamente assim embaixo e a gente tem que se policiar para não ficar só trabalhando daí porque eu amo o que eu faço e o que eu faço eu sou cardiologista intervencionista que nome é esse é fazer cateterismo e angioplastia é cirurgia cardíaca por cateter para chegar a fazer um procedimento como esse eu estudei 12 anos não foi nada fácil a minha mãe era professora o meu pai começou como engraxate foi trabalhando estudando e hoje em dia é corretor de imóveis mas assim eles dois juntos conseguiram me dar a BNES privando os meus outros três irmãos mais novos de algumas coisas para eu estudar medicina e eu estudei na UNESC com muito orgulho ai gente que maravilha é uma baita de uma faculdade de medicina a gente vai para fora fazer residência como eu fui e não perde nada para ninguém então assim se vocês tem dúvida de estudar na UNESC não tem só vão lá e se matriculem e a Sereta não pediu para falar isso não e assim é com muito orgulho que eu falo isso fui convidada para ser professora também infelizmente não consegui conciliar a minha agenda de multitarefas que todos nós temos ainda não foi possível ser professora mas é um sonho que eu com certeza vou realizar e fico prometendo isso todo ano lá para a equipe da medicina mas assim então assim virei cardiologista desse jeito que eu falei para vocês fazendo essa especialidade muito foda que é o que eu faço e não tem vergonha nenhuma se alguém disser que eu estou me achando estou me achando mesmo porque eu batalhei para isso tá então assim estudei trabalho muito me dedico os meus pacientes sabem o quanto eu me dedico a eles sabem a paixão que eu tenho sabem que quando eu me inspirei estando na residência que eu estudava aqui no hospital São José que inclusive está de parabéns porque salva muita gente ali pelo SUS e faz das tripas coração para fazer de tudo né a gente sabe estudei ali fiz a formação e eu vi que faltava alguma coisa faltava alguma coisa na cardiologia e eu fui atrás dessa alguma coisa para me formar e uma professora minha falou Jordana para ti trabalhar aqui tu vai ter que fazer no melhor serviço do país fazer a melhor residência e voltar com a maior formação para te conseguir trabalhar eu digo não deixa pra mim né estudei fui fiz fui a primeira aluna da Unesc a passar no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre na residência fiz a residência fiquei quatro anos lá trabalhei fui contratado trabalhei na UTI fiz um monte de coisa voltei trabalhei no São José depois por cargas do destino fiquei só no São João e montei lá no São João junto com a diretoria toda que me deu o maior apoio quando eu cheguei recém formada da residência uma emergência de cardiologia que não existia na cidade na região não existia as pessoas chegavam no hospital e tinham que passar primeiro pelo clínico infartadas para depois se o cardiologista resolvesse vir e ver porque nem sempre teve WhatsApp né gente então às vezes muita gente morreu e ficou com sequelas por causa disso e eu me inspirei nisso nessa ausência de atendimento nessa falha que a gente tinha na região para montar a emergência o hospital me apoiou montei a primeira escala do plantão com três profissionais e depois a coisa foi acontecendo tive apoio de muita gente não fiz nada sozinha óbvio que não eu não tinha os milhares de reais que precisava para pagar os plantonistas para montar uma emergência mas eu tinha vontade de trabalhar e a paixão pela minha profissão que eu acho que é o que é mais importante o que for que tu fizer se tu for apaixonado se tu tiver não vou falar o palavrão naquilo vai dar certo então assim é a minha assim meu segredo do sucesso é gostar do que está fazendo isso é o mais importante né então eu amo o que eu faço sempre gostei e isso acabou me trazendo para uma outra função que é estar sendo diretora do futebol feminino do Criciúma porque eu montei a minha clínica começou a parar de dar prejuízo eu pensei o que eu vou fazer vou ajudar alguém o que eu vou ajudar mas tenho medo se eu vou dar dinheiro para esse aqui é capaz de desviar se eu vou fazer não sei o que eu vou fazer aí eu jogava futebol com a Bina que é técnica das meninas fui lá ofereci o meu serviço que eu tinha eu digo vou atender as meninas lá na clínica de graça e assim ofereci o primeiro patrocínio para o futebol feminino do Criciúma faz quatro anos continuo patrocinadora e ano passado o presidente me convidou para ser diretora do futebol feminino não botei nem um centavo de dinheiro eu trabalho atendo ofereço o serviço que a minha clínica tem para em troca como um patrocínio para as meninas em troca o meu nome está lá estampando a camisa com o maior orgulho do universo a minha empresa estampando a camisa das meninas carvoeiras e eu acho que o que fez eu ser convidada para estar ali agora nesse cargo de diretora a primeira diretora mulher do futebol do Criciúma Esporte Clube foi apenas o meu entusiasmo a minha paixão em defender as meninas porque eu era patrocinadora mas eu estava toda hora enchendo o saco para pedir alguma coisa para elas então assim eu acho que essa paixão é que faz as coisas darem certo e não é só mil maravilhas existe vários e vários e hoje por exemplo eu passei por um grande desafio apesar disso vir até aqui porque eu disse não eu me comprometi com aquelas pessoas essa coisa que hoje não deu certo vai passar eu vou superar isso e vou lá porque eu já combinei não vou deixar a peteca cair isso é muito difícil às vezes a gente não consegue mas eu fiz questão de vir tenho o maior prazer de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês um tisquinho e dizer que assim que a gente pode sim ter sucesso basta que a gente tenha paixão pelo que a gente está fazendo paciência persistência insistam alguém já falou também estou chovendo no meu molhado mas assim a gente tem que insistir porque muita gente vai querer que a gente desista mas tu vai fazer hemodinâmica mulher ficar em pé de chumbo de avental de chumbo tu vai engravidar como que tu vai ser mãe é radiação tu está louca todas as ignorâncias que as pessoas têm a gente pode suplantar hoje em dia em relação só um parênteses sobre essa questão da gestação a radiação ela é totalmente prevenível a gente tem material EPI equipamento de proteção individual dentro da sala que a gente usa que não causa radiação nenhuma para o bebê eu engravidei duas vezes trabalhei até as vésperas de ganhar dos dois e eles graças a Deus são saudáveis Deus me abençoe que nunca aconteceu nada de doença neles e assim eu amo os meus filhos tenho dois tenho um de 11 meses vai fazer dia 7 agora um aninho outro dois e meio são as mais fofuras o João e o Antônio e é isso assim o case de sucesso é fazer o que a gente gosta ser feliz com isso não não nunca parar de ter sonhos novos para a gente não envelhecer conviver com todo mundo que é novo eu adoro ficar com meus afilhados que são tudo novinhos daí me ensinam as coisas novas daí eu vou me atualizando passando vergonha aprendendo os jargões dos mais jovens que daí eu não fico falando só aqueles termos de 1900 antigamente então é isso assim agradeço de novo o convite e espero poder ter colocado alguma coisa de bom hoje aqui para vocês me coloco à disposição agitem o meu contato para qualquer pessoa que quiser falar de qualquer coisa comigo e muito obrigada feliz dia da mulher arrasou né ela é uma mulher de sucesso ou não é? e vocês vão ser mulheres de sucesso ou não? maravilhosa muito presente merecedora está voltando está voltando também Obrigado. Obrigado. Aplausos mais uma vez, meninas, por gentileza. Valeu. Seguimos então com as nossas palestras e o tema agora é a importância das redes sociais para mulheres empreendedoras. A palestrante, doutora Fernanda Bus, paranaense, mãe da Luísa, do Gabriel, médica pela Unesc, diretora clínica e técnica da Santé Cirurgia Plástica e Medicina Integrada, pós-graduada em Cosmiatria, especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Fique à vontade. Muito obrigada. Gente, depois da Jordana ficou difícil, né? Arrasou, amiga. Maravilhosa. Foi demais. Então, eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. Também fiquei super surpresa quando recebi o convite. Falei, o quê? Eu vou dar uma palestra de empreendedorismo. Falei, acho que o convite está errado. Eu tenho certeza que é para mim. É para você, sim. Então, vim aqui compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. E confesso que quando você me convidou, Gi, eu fiquei pensando, gente, olha, não é que eu posso inspirar realmente alguma coisa? E fiquei com muito orgulho de mim mesmo. Acho que isso é tão legal, né? A gente parar, olhar para trás, ver a nossa história. E apesar de ser jovem, né? Ter aí uma trajetória curta, que vai durar muitos anos, se Deus quiser, eu fiquei realmente feliz e orgulhosa. Assim como você, amiga, que está. Fiquei muito mais orgulhosa de saber da tua história agora. Não sabia de tudo isso. Fiquei muito feliz. Antes de começar, tem um videozinho que eu queria passar para vocês. É só eu passar aqui? Como é que funciona? Vocês passam para mim? Que vai resumir um pouquinho da minha vida como ela é hoje. Bota bem alto. Ser mulher é enfrentar desafios diários desde o momento em que a gente fala. Eu tento ser a melhor mãe que eu posso ser. O trabalho faz parte da minha vida. Não abro mão. O trabalho faz parte da minha vida. Não abro mão. Às vezes, a vontade é de ficar. Mas no fundo, eu sei que tenho que ir. Muitos duvidaram de mim. Mulher, jovem, cirurgiã. Mas isso só me tornou mais forte. Eu sei que ela precisa de mim. E eu vou estar aqui. Ela escolheu precisar de mim. E eu vou estar aqui. É por mim. É por elas. É por todas nós. Legal, né? Eu adoro esse vídeo. Confesso que quando a gente foi gravar, eu falei Meu Deus, isso não vai dar certo. O que é isso, gente? Pensei eu deitar na cama, levantando, um negócio bizarro. Mas deu esse vídeo muito legal. Que me conectou com muitas pessoas na rede social. Então eu quero contar um pouquinho de como foi a minha trajetória até então e que me fez estar aqui falando hoje no dia de empreendedorismo. Então eu nasci no interior do Paraná, numa cidade chamada Francisco Beltrão. Longe pra caramba. Vim de uma família formada apenas por mulheres. Lógico que não apenas por mulheres. Mas meu pai nunca foi participativo na minha vida, na minha criação. Então minha mãe, super guerreira. Um exemplo de força. Criou eu e minha irmã sozinha. Eu acho que isso tem muito a ver com a pessoa que eu sou hoje, o que eu me tornei. E um belo dia resolvi fazer medicina. Desde sempre, no meu aniversário de quatro anos, tem um vídeo O que você quer ser quando eu quero ser? Médica. Minha mãe, ah, tá. Coitada. Senta lá, não tenho pau pra dar no gato aqui nessa casa. Vamos ser médica. E fui a primeira médica da família. Passei em Criciúma, passei em vários outros lugares. E acabei optando vir pra Criciúma, uma cidade que eu não conhecia. Uma cidade muito longe. E quando a minha mãe veio de gol me trazer, a gente desceu a Serra do Rio do Rastro. Eu e minha mãe. Eu só chorava, né? Quando ela me largou num pensionato do lado da Unesco, que era só mato que tinha lá, não tinha mais nada. Em 2005. Eu falei, Gi, não acredito que essa mulher vai me deixar aqui, né? Vai mesmo me deixar aqui? Deu, ah, não quero ficar, não quero ficar. Minha mãe, ué, filha, você não queria agora? Agora está aqui, está aqui o teu sonho, vamos lá. E você vai ficar. Sai do carro, vamos lá. Vamos conhecer a moça da pensão. Está aqui e aqui você vai ficar. E assim foi, né? A gente tinha que escolher, não tinha muito dinheiro. Então, ou pagava a mensalidade, fazia as coisas básicas e... Ou ia pra casa, né? Não tinha muita escolha. E assim a gente foi. Então, fiz a minha formação aqui em Criciúma. Concordo com a Gia. A Unesco é uma faculdade, uma universidade esplêndida. A gente não perde pra nenhum lugar do Brasil. Quando a gente sai pra fora, quando a gente fez a residência de cirurgia geral aqui no Hospital São José, em Criciúma, e fui fazer minha formação da cirurgia plástica em São Paulo. E quando eu cheguei lá, também me dei conta, percebi, bah, a gente tem muito o que agradecer pra nossa formação, né? Porque como um hospital escola e como a gente tem muita oportunidade de vivenciar casos muito graves, de tratar os pacientes na sua essência. Coisas que em grandes centros, às vezes, é muito segmentado e a gente não tem toda essa oportunidade, né? Então, eu tive a oportunidade de... Lu, depois dessa, né? Estamos contratadas. E aí, eu fiz a residência lá em São Paulo, então, né? Terminei minha formação lá. Fiz cosmetria, que é uma especialidade que faz também procedimentos minimamente invasivos, né? Então, a cirurgia plástica, por si só, a gente já tem essa formação, mas eu ainda senti a necessidade de fazer uma formação complementar, né? Então, fiz um ano de pós-graduação, já que, quando eu cheguei, a gente não tem muito paciente, não tem aquela coisa, então eu tinha bastante tempo, né? Sou membro efetiva da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e voltei aqui pra Criciúma, então, como cirurgia plástica. Nossa, sou muito foda, né? Essa cirurgia plástica, vou começar. Então, tá bom. E foi, então, que eu percebi algumas coisas, né? Eu era desempregada. Tá bom, tinha um título, mas e aí? Não tinha um emprego. Ninguém contrata um cirurgião plástico. Onde que se contrata aqui? Não tem, né? Então, eu era desempregada. Eu precisava ter um CNPJ. Oi? Como assim? O que é isso? Né? O que é CNPJ? Eu precisava ter um contador. Na minha primeira reunião com contabilidade, eu disse, ah, pode me perguntar, o que a senhora tem dúvida? Não tenho, porque eu não sei nada, não tenho dúvida nenhuma, né? Então, assim, tive que começar a estudar coisas relacionadas à empresa. Eu precisava contratar pessoas. Gente, como assim que eu tenho que abrir uma clínica, eu tenho que ter secretária, eu tenho que ter uma pessoa que me ajude a limpar, eu tenho que ter alguém que me ajude a... Enfim, né? Eu precisava gerir uma empresa. Aí, nesse belo dia, eu liguei para minha mãe chorando, descabelando. Falei, tá, mas ninguém me avisou isso. Eu não sabia que era assim. Eu era para ser médica. Cadê os pacientes? Cadê? Né? Não estou entendendo. O que eu estou fazendo aqui? Eu precisava de um marketing, então, para mostrar os meus serviços. E eu cheguei aqui em Criciúma, mas vai fazer sete anos agora, como especialista, então. E foi onde, realmente, o Instagram, a rede social estava começando com mais afinco. E eu comecei, então, falei, opa, eu vou ter alguns desafios por aqui. Primeiro que eu sou mulher, como a maioria de nós aqui. Historicamente, a maioria dos cirurgiões são homens. Então, a gente... Eu já enfrentei um mundo extremamente masculino. Na minha especialização na cirurgia geral, eu era a única mulher. Na minha entrevista, né? Então, a gente faz a prova, a paz. Eu passei em primeiro lugar, muito bem colocada, muito melhor do que muitos dos segundos colocados em vários lugares que eu fui. E a pergunta era... Ah, mas você tem filho? Você quer engravidar? Você é casada? Tá, mas o que isso tem a ver com a minha formação? Não estou entendendo essas perguntas, né? Então, a gente sempre, desde sempre, tem que provar que é melhor, que pode mais, que é capaz. E a gente tem que sair sempre na frente, né? Então, só que eu nunca fiz o papel de vítima. Eu acho que isso também é importante. Nunca me vitimizei. Ai, meu Deus, sou mulher, que coisa. Preconceito. Não, eu sou mesmo, como diz a Jordana, eu sou foda. Vou lá, vou fazer, vou mostrar que eu sou melhor, vou trabalhar mais que eles, né? Tanto é que na minha formatura da residência, todos os homens querem ser jovens. Ai, Fernanda, realmente, a gente está muito orgulhoso de você, porque superou as nossas expectativas. Não, não estou entendendo, né? Não estou entendendo as expectativas. Estava muito baixa essa expectativa de vocês, né? Então, né, cheguei aqui hoje, tenho 37 anos, mas eu tinha recém-feito 30 anos ali, então, né? Era jovem, tinha que provar essa minha capacidade técnica. Eu era considerada uma forasteira numa cidade extremamente bairrista, como Criciúma, né? Então, todo mundo queria saber de que família que eu era, de onde que eu era, qual que era meu pai, qual que era minha mãe. Eu falava, ih, nem adianta. Não vou encontrar nenhum parente aqui perto, porque eu estou bem de longe. Então, foi bem difícil esse começo, né? E o que que eu fiz? Eu fui para a internet mostrar o meu trabalho, né? E quando eu falo internet, eu falo mais especificamente o Instagram. Comecei lá a falar, né? Assim como eu comecei a mostrar o meu trabalho, começaram a vir muitas críticas. Nossa, mas que nada a ver uma médica falando no Instagram, né? Ai, quer se aparecer, está se achando modelo, está se achando blogueira. Mas as críticas vieram e os pacientes também vieram, né? Porque os pacientes começaram a se identificar com essa maneira de pensar, entender que nós somos pessoas como qualquer um, né? Sair daquele pedestal do médico e vir para... É, realidade. Olha ali, vocês viram no vídeo, eu sou assim, eu estou sempre rindo, eu sou super desbocada, eu estou me controlando horrores para não falar nenhuma palavra. A Lu sabe bem, né, Lu? Então, assim, gente, a gente é gente como a gente, né? Está todo mundo no mesmo barco, o que a gente quer é trabalhar, é ser feliz, é ter sucesso, que para mim é exatamente isso, ter sucesso é ser feliz naquilo que você faz. E eu realmente amo o que eu faço. Eu realmente gosto de cuidar de pessoas, eu realmente amo transformar a vida dessas pessoas. Óbvio que a gente também gosta de ser reconhecida financeiramente por isso, claro que sim, né? Mas esse não é o nosso principal objetivo. A ideia é que o nosso olhinho brilhe e que a gente nunca perca esse desejo de querer sempre ser melhor, ir atrás e, enfim, conquistar, né? Então, eu fiquei conhecida nas entrelinhas como a médica blogueira. Achava o máximo. Saía, nossa, mas agora é blogueira. Saía, nossa, você está com bastante tempo. Sim, gente, estou, não tenho paciente, né? Acabei de chegar com bastante tempo, eu gravo bastante vídeo, eu faço isso. E vários e vários colegas me criticando, né? Porque é muito mais fácil a gente falar do que a gente tentar fazer. Hoje em dia eu sou muito copiada, o que eu acho bem legal, porque quer dizer que está dando certo, né? E aí, assim, eu entendi que isso não me importava, que essas críticas não me importavam, que o que me importava realmente eram as pessoas com quem eu estava me conectando. E aquilo estava dando certo, né? A gente estava alimentando, a gente estava tendo uma troca, né? Então, eu comecei a dialogar quase que diariamente, né? Falar ali no Instagram, um monte de bobagem, às vezes, tentar explicar um pouco da minha técnica, mostrar um pouco da minha rotina, entender que a gente também precisa dormir, precisa comer, tem um tempo com a família, que por mais que o WhatsApp esteja ali 24 horas por dia, pode ser que eu demore cinco minutos para responder e está tudo bem, né? Então, as pessoas começaram a entender, né? Sendo verdadeira e fazendo esse trabalho consistente. E eu acho que a rede social, acho ou não, tenho certeza, ela é muito benéfica para o empreendedorismo, né? Não importa a área que a gente atue. Tem que usar, tem que explorar, né? Não importa... Ah, mas eu não quero fazer, né? O Instagram. Obviamente que hoje eu tenho uma equipe de marketing, né? Quando eu comecei, eu comecei sozinha, eu comecei achando do jeito que era, tanto é que eu tinha dois Instagrams, acho que meio que todo mundo, pessoal, profissional. Depois a gente unifica, porque a gente não quer saber a doutora Fernanda, lá, aquele ser engessado, né? As pessoas querem entender quem é a Fernanda. Quem é a Fernanda mãe? Quem é a Fernanda empresária? Quem é a Fernanda médica? Quem é a Fernanda esposa? Quem é a Fernanda Fernanda, né? Que coitada de mim. Não sobra tempo para mim, mas eu tento. E aí a gente começou a ter métricas. A partir do momento que a gente se profissionaliza nessa gestão do Instagram, a gente começa a medir, né? E hoje o Instagram representa 50% do meu faturamento. É muita coisa. 50% dos meus pacientes chegam até mim através do Instagram. Então não é uma coisa irrelevante. Concordam comigo? Como que eu não vou aparecer no Instagram? Ah, todos os dias eu estou super afim de fazer? Não. Tem dias que eu... Puta que pariu. Tá? Ó, falei um palavrão. Eu vou ter que falar isso aqui. Daí vai o moço do vídeo. Ah, doutora, vamos gravar. Ah, saco. Tá? Daí vem o personagem, cara, porque faz parte do trabalho. E se faz parte do trabalho, vamos fazer o bem feito. Não é só quando eu quero. Nós somos adultos, somos vacinados, como dizem, então vamos fazer o que tem que ser feito. E é um canal muito bom de diálogo com o público. Realmente é cansativo? É, enche o saco? Enche. Mas dá muito certo. Então a gente precisa fazer isso. Até porque se a gente vai pensar numa mídia tradicional, TV, rádio, jornal, que se pouco usa hoje, mas assim, é infinitamente mais barato. Então assim, é muito mais acessível. Qualquer pessoa pode fazer uma conta comercial e começar a divulgar os seus serviços. Não precisa ter absolutamente nada. Precisa ter um celular, uma internet e uma vontade. Então é isso. E aí, claro, ah, mas eu tenho vergonha, eu sou tímida, você fala super bem, você é desenvolta. Realmente, eu tenho essa facilidade. Eu nunca tive vergonha de falar. Mas também eu tenho uma tática que eu posso ensinar para vocês. Eu nunca reviso os meus vídeos. A Letícia está ali, está de prova, que cuida do meu marketing. Então assim, ah, quer ver como é que fica? Não, não quero ver. Vai assim mesmo, falei alguma palavra errada, deixa. Ou assim, só se for um erro muito grosseiro, aí a gente grava de novo. Mas eu não gosto de ficar gravando várias vezes, então vem na minha cabeça, eu falo, tem algum roteiro, está tudo certo, mas assim, normalmente eu uso as palavras do meu jeito. E não, e vamos ser menos autocríticos, não é? Ai, nossa, porque fiquei com o cabelo assim. Ai, porque não estou maquiada. Ai, porque a roupa não sei o quê. Ai, porque estou cheia. Ai, porque estou feia. Gente, vamos fazer, vamos começar. Deixa os outros criticarem, porque se você não fizer, ele vai criticar, se você fizer, vai criticar, melhor fazer e faturar. Acho que é assim. Então assim, não tem um momento ideal. Ai, agora acordei, estou descabelada, agora meu marido não se chamou, agora não sei o quê. Ah, não queria ter ouvido nesse. Calma. Então é mais ou menos, é mais ou menos isso. Então, eu acho que essa ferramenta hoje da internet nos proporciona um alcance inimaginável. A gente pode chegar onde a gente quiser se a gente tiver consistência. E é óbvio que não vai ser de um dia para o outro. Então, putz, estou aqui falando um mês, dois meses, três meses, veio um seguidor, veio três pessoas. Mas é um trabalho de formiguinha. E aí, é mais ou menos essa a ideia que eu gostaria de passar para vocês. Então, se a minha experiência serve de alguma coisa, é dizer para vocês que eu acho que a gente pode começar, que vocês devem começar da maneira que vocês têm, do jeito que vocês têm e lembrar dessa frase. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Obrigada. E antes, calma aí, que eu quero, já que eu sou a médica blogueira, eu quero fazer uma coisa, bem legal. Vamos fazer uma selfie? Tá, fiquem aí sentadinhos, bem lindos, que a gente vai fazer uma selfie. Calma aí, que eu quero pegar todo mundo. Só um pouquinho, mais um pouquinho. Cinco minutos eu tinha, não acabou. Quem gostou, gente, faz uma fotinho, me marca lá, arroba doutora Fernanda Buz, vamos repostar, vamos fazer um movimento no Instagram para a gente ter mais alcance e que esse evento perdure aí por muitos anos. Adorei o convite. Obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos mais uma vez, gente. Bom, nós vamos então para a última palestra da noite, que tem como tema Construindo o caminho do empreendedorismo, resiliência, inovação e conquistas pessoais. A palestrante, Luciane Sereta. Ela que é professora, doutora, é reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, e este ano completa 30 anos como professora da universidade. É doutora em ciências da saúde e mestre em saúde pública. Tem trabalhado ativamente na defesa das universidades comunitárias no estado de Santa Catarina e ocupa a presidência da Associação Catarinense das Fundações Educacionais ACAF desde 2022. Por sua relevante atuação, recebeu em 2023 o diploma de mérito educacional do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Foi homenageada com o prêmio Mulheres na Ciência pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Seja bem-vinda. Aplausos. Quero cumprimentar a cada uma de vocês e a cada um dos que nos acompanham aqui com um abraço muito afetuoso, agradecendo de modo também muito carinhoso à Giovana pelo convite para estar com vocês, um convite que eu não poderia me furtar, porque todos os espaços de diálogo sobre a trajetória de mulheres que, de um modo ou de outro, podem ser consideradas referência na sua área, merecem respeito e merecem que estejamos presentes e merecem que possamos abrir o diálogo. Que orgulho que eu tenho de falar depois desses cases de sucesso da nossa Unesc, a universidade que eu tenho a honra de presidir neste momento. Fernanda e Jordana, duas grandes médicas, minha, inclusive, médica, não quero ser tua paciente. Já disse ela, não quero ser paciente. A nossa interlocução se dá só lá no Criciúma Esporte Clube com as meninas de futebol. Mas eu gostaria de fazer uma fala leve com vocês, porque já são 21h30, e eu imagino que vocês estejam também querendo compartilhar afetos após tantas escutas. mas eu gostaria também de dizer a vocês de onde eu venho e qual é um pouco da minha trajetória. Normalmente, as pessoas me perguntam como é que eu dou conta de todas as coisas que faço e eu respondo que eu não dou conta. E sou muito feliz não dando conta de todas as coisas que, para os outros, são formatadas como necessárias. Mas, para mim, nem tanto. Eu venho de uma família de professoras universitárias, altamente empoderadas, corajosas, determinadas, e que, desde muito cedo, influenciaram a minha trajetória profissional. Então, desde muito cedo, eu soube que a educação seria o meu destino. A educação seria o meu caminho. Seria o objetivo pelo qual eu transformaria o mundo. Porque eu tinha, desde cedo, muitos sonhos. O sonho de transformar o mundo. Quando as pessoas me perguntavam muito pequena qual era o meu sonho, eu dizia isso. Desde muito pequena, eu quero transformar o mundo. Ora, fui entendendo, na medida em que fui crescendo, que o mundo que eu desenhava para transformar não era bem assim. Mas aquele do meu entorno, aquele micro espaço por onde eu transitava, esse eu poderia transformar. E fui me dando conta, no decorrer também da minha trajetória, que não era tão simples assim transformar do modo como eu gostaria, sendo mulher. E tendo, portanto, que provar duas vezes, três vezes, a eficiência. E fui construindo a minha trajetória. Eu sou muito focada em resultado. eu defendo que aquilo que tem que ser feito deve ser bem feito. Sou altamente exigente comigo e com aqueles com os quais trabalham comigo. Sou altamente responsável e comprometida, disciplinada e determinada. E avalio que, se vamos falar em construir o caminho do empreendedorismo, é preciso falar desses termos. não há como você construir uma trajetória empreendedora de sucesso sem alguns itens dos quais todos já falaram aqui que me antecederam, mas que eu reitero também na minha fala. É preciso ter disciplina, é preciso ter comprometimento, é preciso ter visão de futuro, é preciso olhar para o seu entorno com compromisso e responsabilidade, é preciso ter organização, planejamento e método. Eu sou uma pessoa pragmática, não viajo muito nos conceitos teóricos e filosóficos. Gosto dos resultados. E, para isso, a gente precisa ter método. não há como ser diferente. Bom, eu estou há 30 anos na universidade, onde eu construí a minha trajetória, tenho uma formação na área da saúde e uma ampla formação na área de gestão. Quando me encontrei na gestão, fui fazer aquilo que é um dos princípios que eu indico para as pessoas, estudar. E fiz mais de 10 especializações entre MBAs, mestrado, doutorado, com foco na gestão. E, durante todo esse período, estive vivenciando situações de gestão em toda a minha trajetória acadêmica na universidade, desde que entrei como coordenadora de curso e fui seguindo até estar na reitoria. Estou a primeira mulher reitora, mas eu não acho que isso seja algo que eu deva dizer com ênfase. Eu devo dizer que eu quero muitas outras mulheres reitoras. Eu quero inspirar muitas outras mulheres. Nós temos na nossa universidade, hoje, 60% do público, 62% do nosso público é feminino. E falo da nossa universidade porque é esse micro espaço que está no meu entorno e que eu tenho possibilidade de intervir com a minha ação. Obviamente que eu ocupo outros grandes espaços na área da educação e, por isso, também a minha intervenção pode ser transformadora. Como eu acredito, e eu sou mais humilde do que a Fernanda e a Jordana, eu acredito que eu possa fazer alguma transformação. São tantas assim, mas a Fernanda transforma a gente, ela rejuvenesce. Mas eu também acredito que nós tenhamos essa possibilidade de fazer essa transformação. Bom, quando nós falamos em empreendedorismo, normalmente se associa a mulher, empreendedorismo feminino, a mulher que estabeleceu o seu próprio negócio e que esse negócio tenha que ser de resultado, de lucro, que é o que se chama de sucesso. O meu conceito de empreendedorismo ultrapassa um pouco essa questão do negócio e, sim, traz para a sua própria vida e para a sua própria carreira. Então, você pode ter um negócio de sucesso, mas você pode ter uma carreira pessoal, a sua vida, você pode ser uma empreendedora de si, da sua história, da sua trajetória. E isso, eu avalio que é importante que as mulheres todas se coloquem. Nós somos, se olharmos as mulheres que têm negócios no Brasil, são 48%, 49%. Mas e todas as outras? Elas são o quê? Elas classificam como? Elas podem, todas elas, ser também empreendedoras das suas próprias vidas, das suas próprias trajetórias, da sua própria organização. Pessoal. Então, o meu entendimento sobre o empreendedorismo é essa construção cotidiana da sua própria história e daquilo que você, porventura, estabeleceu como a tua empresa, o teu negócio, enfim. Mas a tua vida é o teu principal negócio. E esse teu negócio tem que ser uma trajetória de construção empreendedora. Nessa construção empreendedora, eu trago, então, que é o que me foi convidado para falar, um pouco de como que eu compreendo os resultados que obtenho na minha trajetória. Primeiro, que na minha vida nunca a palavra impossível esteve presente. E nunca a palavra desistir esteve presente. eu nunca desisti de nada em nenhum momento da minha vida. Isso pode parecer arrogante, mas é a verdade. Nunca desisti. Sempre busquei o plano B, o plano C, o plano D para chegar no mesmo objetivo. Então, nunca desisti. Nunca entendi que os desejos, as necessidades ou as possibilidades que eu tinha interesse fossem impossíveis. Nunca. Nunca entendi que um objetivo não alcançado naquele momento pudesse ser perder. Sempre olhei como aprender. Se não conseguir daquele modo, eu aprendi a conseguir de outro modo. Então, as conquistas pessoais que tenho na minha história, elas são resultado de atitudes, um conjunto de atitudes, competências e habilidades construídas e que, portanto, cada uma pode e deve adotar na sua história, na sua vida, a partir do seu objetivo, do objetivo que vai te fazer feliz ou que é o que você busca na sua história e na sua vida. Tem outros ingredientes nessa história, nessa trajetória que eu considero imprescindíveis para o sucesso. Entendendo que o sucesso é um conceito muito individual, porque sucesso para mim pode não ser para o outro, mas para aquilo que eu entendo como sucesso, se eu sou uma pessoa feliz, absolutamente realizada com o que eu faço, amo, sou apaixonada, acredito que tenha, que o sucesso me representa muito, essa palavra me representa muito, porque se eu sou feliz me sinto assim, que são alguns ingredientes que eu avalio que são essenciais, algumas atitudes que são essenciais. gratidão. Gratidão é fator de proteção. Você precisa ser grato a quem contribui contigo, a quem trabalha contigo, a quem está ao teu lado, a quem, de algum modo, se apresenta na tua história contribuindo com ela. Então, gratidão é todos os dias, para todas as pessoas. Lealdade é um princípio inegociável das relações de sucesso, quaisquer que sejam, seja lá no teu cotidiano do centro cirúrgico, com aqueles com os quais tu trabalhas, Jordana, seja na relação de vocês, com as pessoas com as quais vocês trabalham, com as pessoas com as quais vocês desenvolvem as suas atividades. Não há nenhuma regra para o empreendedorismo de sucesso, só econômico, financeira e de cálculos e de resultados nesse nível. Há um conjunto de atitudes que te levam ao sucesso, que levam à construção da tua marca pessoal e do teu negócio, se for o caso, mas da tua marca pessoal. A Fernanda, ela tem um negócio de sucesso, mas ela tem uma marca pessoal. A gente procura a Fernanda pela marca que ela construiu, pelo posicionamento que ela construiu, de onde vem o posicionamento do seu negócio, que poderia não ser, mas que é. Então, a construção do posicionamento, ela também tem essa relação com valores que são inegociáveis nessa trajetória de construção do empreendedorismo. Entendido aqui como esse sucesso que a gente acredita e defende que tem. Eu queria poder ouvir as histórias de cada uma de vocês, porque eu não tenho dúvida que todas elas são histórias de empreendedoras de sucesso. Todas. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos, algumas mais felizes, outras nem tanto, mas buscando o selo. Também é preciso organização, planejamento e método na vida da gente, em tudo. E é preciso entender que toda escolha leva a uma renúncia. Eu renuncio a inúmeras situações na minha vida, inúmeras, mas as escolhas que faço me fazem tão feliz, mas tão feliz, que a renúncia é muito assimilada, ela é muito bem entendida. Inúmeras vezes as pessoas me perguntam, as pessoas estão em outros lugares, em outros espaços, curtindo seus espaços, e que legal, elas são felizes. Eu estou naqueles que escolhi, que nem sempre são a escolha popular. Mas se tem um posicionamento, se hoje consigo fazer intervenções importantes em várias dimensões, locais, regionais, estaduais e nacionais na área da educação, com certeza eu fiz muitas escolhas que levaram a muitas renúncias. Então é preciso entender a renúncia como um processo e não como dor, nada que te faça sofrer demais. Coragem e determinação. E aí quero dizer a vocês que nem sei explicar o número de situações às quais fui submetida como mulher. Houve um tempo em que eu não falava sobre isso, sabe, iglícia? Deixava debaixo do tapete. avalio que isso não me ajuda em nada e nem ajuda as mulheres. Inúmeras vezes. Somos vítimas de assédio, de todos os modos, de todos os tipos. O moral talvez seja o maior de todos. Somos questionadas porque anatomicamente não dispomos de determinados órgãos para pôr à mesa. e aí respondo que eu tenho cérebro e esse eu posso colocar à mesa. Inúmeras vezes isso me aconteceu. Não foram poucas. Os ambientes de gestão dos quais eu faço parte, vejam, 15% das organizações no Brasil são geridas por mulheres. 15%. É nada. Então, se a gente olhar para a mulher empreendedora do seu próprio negócio, ela ainda está muito à frente das mulheres que assumem posições de liderança, que é o meu caso. Então, esses ambientes, eles são ambientes muito masculinos. E eu não tenho nenhum problema de trabalhar com homens e mulheres muito antes, ao contrário, eu costumo dizer que gosto de uma mesa com homens e mulheres, que as decisões são mais assertivas. Não tenho problema nenhum com isso. mas nós temos um legado histórico que nos coloca numa condição de subserviência e subalternidade historicamente à figura masculina. Então, precisei desde muito cedo, e eu tinha 21 anos de idade, era secretária municipal de saúde, recém-formada, de uma cidade do extremo oeste de Santa Catarina, a única secretária mulher, numa população que falava a língua alemã. Então, para se comunicar de modo que eu não entendesse, eles falavam alemão. Fui aprender a entender o alemão para poder me comunicar, para poder entender o que eles falavam. E, desde muito cedo, fui adquirindo essa capacidade de intervir com coragem, com determinação diante das situações. Hoje, precisa muito mais do que uma atitude machista para me tirar do foco. Mas, muito mais. Nem 10, nem 20, nem 30. Porque um outro dos critérios que utilizo é a busca constante do conhecimento sobre aquilo que eu faço. Então, aquilo que eu escolhi fazer, eu conheço muito bem. Mas, muito bem. E estudo constantemente. Viajo para inúmeros lugares fazendo as defesas nesse mundo inteiro daquilo que faço. E conheço bem. Então, essa também é uma outra estratégia muito importante. Para você ser respeitado, e acredito que a Jordana também falou isso, você precisa estudar muito, conhecer muito e comprovar por meio das suas atitudes os seus resultados. Então, essa é uma dica muito importante. Nunca pare de buscar o conhecimento, a informação sobre aquilo que você escolheu fazer e apresentar para as pessoas com os seus resultados. Desse modo, com certeza, a trajetória de construção empreendedora, ela terá sucesso. você precisa, você mulher aqui presente, seja qual for o lugar que você ocupa na sociedade, seja qual for o lugar que você ocupa no desenvolvimento social e econômico da nossa cidade, da nossa região, daquilo que você faz, você precisa adotar essa postura encorajadora, determinada, disciplinada, com foco em resultado. Não sejam subservientes, não sejam subalternos a coisa alguma, mas também não sejam destituídas de conhecimento ao entrar na arena de diálogo. Porque quando você faz isso, você empobrece todas as outras. Você deixa de ofertar o lugar a todas as outras. quando uma de nós se posiciona inadequadamente, sem conhecimento adequado, se deixa levar pelas situações postas e já conformadas, nós estamos dizendo que todas nós somos parecidas, quando não somos. Então, se nós sairmos daqui hoje com tudo que vocês ouviram dessas mulheres fantásticas que me antecederam, mas com esse direcionamento, esse desejo de representar outras mulheres a partir do seu posicionamento, eu vou ficar muito feliz. Porque quando vocês olharem uma mulher de sucesso que lhes represente muito, entendam que ela é você. A história é diferente, as condições foram diferentes, as situações foram diferentes, diferentes, mas as possibilidades são as mesmas. Você pode, nada pode te impedir de chegar aos teus resultados, só você. Só as limitações que você mesmo impõe para você. Nem marido, nem filho, nem colega, nem chefe, nem ninguém, só você. e o que acontece com a gente enquanto muitas vezes, que é o que eu observo, nós vamos nos deixando levar pelas situações, pelo contexto. Nós não paramos para estabelecer um objetivo, desenhar uma trajetória e encontrar as estratégias para atingir esses objetivos. Entendendo que no meio do caminho teremos que ter desvios, entendendo que teremos desafios a serem superados, entendendo que teremos adversidades, mas que elas não são impossíveis, que elas todas estão postas para nos ajudar a caminhar e não a desistir. Então, talvez eu seja o resultado desse conjunto de atividades, de atitudes, de competências adquiridas e de habilidades que a vida me convocou a adotar. E a cada nova função que ocupo, a cada nova representação que tenho, me sinto ainda mais desafiada, ainda mais encorajada a mostrar ainda mais os resultados daquilo que eu busquei fazer e daquilo que eu gostaria de apresentar como resultado. Então, dizer a vocês, deixar a vocês mensagem é algo que vai me fazer feliz e vai justificar o motivo pelo qual eu vim até aqui. E vocês saiam daqui encorajadas e entendendo que não se pode desistir de nenhum dos objetivos que vocês oferecerem. não desistam. Se a Fernanda tivesse desistido, ela não teria sido médica. E assim, tantas outras situações que, com certeza, seriam identificadas se nós pudéssemos conversar umas com as outras, ao invés do monólogo aqui, nós fizéssemos um diálogo. Quem sabe, oportunamente, o faremos, para que possamos ouvir outras mulheres que aqui estão conosco, que seguramente serão muito inspiradoras. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de passar a vocês uma mensagem simples, mas que eu acredito que mais do que qualquer elemento escrito que eu possa dizer, o testemunho vivo de quem luta, a boa luta todos os dias, é o que pode encorajar outras mulheres. posso apresentar uma cartilha de coisas a serem escritas e de coisas escritas a serem feitas. Isso vocês encontram em qualquer lugar. Agora, o testemunho vivo de quem vivencia inúmeras dificuldades, todos os dias, ultrapassa desafios que eu nem sei explicar, mas que é muito feliz com os resultados que obtém, talvez seja mais inspirador. Porque eu me perguntei quando eu vinha para cá, o que eu posso dizer para essas mulheres, como que eu posso inspirar essas mulheres? Eu vou apresentar o manual do empreendedorismo, é bem legal, professora. Eu vou escrever os itens todos, elas vão ler e elas vão aprender. Óbvio que não. eu nem o faria. E aí eu pensei que o modo de inspirar é o mesmo que me inspira todos os dias, quando eu vejo exemplos e situações que me movimentam, me mobilizam, me fazem construir novas oportunidades. E é isso que eu queria passar para vocês. Então, eu sou o resultado de uma luta cotidiana que me faz muito feliz. muito obrigada. Gente, que maravilhosa. Gostaram da Lu? Vocês conheciam a Lu Sereta? Quais são as palavras do que a gente vai tirar do dicionário? Impossível ir? Desistência? Gravaram isso? Gratidão, Lu. Gostaram da Lu. Aplausos, gente. Mais uma vez. Bom, gente, antes de vocês darem tchau para a gente, só mais um minutinho, tem um lanchinho daqui a pouco também, mas tem um mimo para ela que idealizou, que batalhou muito, trabalhou... Vocês não fazem ideia do quanto essa loira trabalhou por este momento. Não, mas a Giovana... Todo mundo pegou junto, ninguém faz nada sozinho, é verdade, Gil. Mas você encabeçou todo o movimento, né? A Giovana Galato, gente, ela, quando tem um projeto, ela mergulha de cabeça, ela faz acontecer. O impossível para a Giovana Galato não existe. A verdade é essa. Então, tem um mimo também para você, Gil. Eu desejo chamar a nossa equipe aqui na frente para que a gente faça uma nova foto e dê um abraço na Gil também e agradeça pelo momento. Pode ser? Todos aqui na frente, gente. A nossa equipe. Obrigada. Obrigada. Bora, galera. Bora que o povo está com fome. Obrigada. Obrigada. Gente, é o seguinte, agradecemos a presença de todas vocês, de todos aqui. Gratidão aos palestrantes desta noite, né? Grandes contribuições. Lembrando que, à minha direita, nós temos uma mesa com produtos sem glúten e sem lactose da Frances Bell, sem risco algum de contaminação. É isso, né, Jura? Aqui à direita. No fundo, aos fundos, e aqui atrás, na área externa, tem salgadinhos, enfim, tradicionais. Então, fiquem à vontade. Obrigada por tudo. Um abraço e até o próximo evento. Obrigada. 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 Obrigada.